Deixa-lhe lá ver se isto está direito, está muito direito. Mais uma grande mensagem. Vamos lá parpear isto daqui. Oh Ganda Legend, como é que é menino? Como é que tu estás? Estou admirado por te ver aqui. Boa João Paulo, Boa José Pedro, tudo bem? Tudo aí contigo meu? Primeiro like. Ganda Legend, o que é feito de ti? Para a semana vamos jogar uma bolinha? Já falei com o Ruben ao bocadinho que ele estava em live, não sei se ainda está. Para a semana jogamos uma bolinha? Ganda Legend, a aparecer assim de repente? Já mantuí há algum tempo. Sim, estou admirado por te ver por aqui, mas não apareces há algum tempo. Como é que é Luís Ribeiro? Como é que é Panda? Sabes, mesmo estando longe, estás sempre no meu coração. Que lindo, que lindo, que ganho. Fogo, não estava à espera. Não mano, como não tens aparecido, nem tens mandado mensagem nem nada. Achei estranho. Boa Azul, como é que é? Mas bora fazer um joguinho para a semana. O que é que te parece? Vendo a Legend Boy, mano. O que é que te parece para a semana fazer um joguinho? Da bola? Já estou com algumas saudades? Apareci agora? Ora bem. Também que é grande Marco, tudo bem? Semana está-se bem, ok. Eu depois falo contigo pelo Insta então. Por ti ia até agora. Ah, por mim ia já mano. Ia já. Mesmo eu dizer que o Legend está-se a cagar para o banco. Não mano, não. Se ele se estivesse a cagar, nem aparecia aqui mano. Ah, por mim ia já agora mano. Não tenho a possibilidade de ir agora. Mas para a semana ia, podíamos ir. Oh filha da puta. Então. Para a semana podíamos ir a uma bolinha. O Ruben disse que em principio que está mais bem. Fica bem mano. Está-se bem? Eu depois digo-te o dia e a hora em que está. Eu digo-te o dia e a hora em que está. Vamos, não. Não deixa-me believe' para o que está. Bora lá. O Porto mal não, mano? O Porto jogou tão mal contra o Leixões. Que tristeza mano. Que miséria franciscana de jogo Estava-me a dar uma vontade de chorar Nem vos passa pela puta da cabeça Que puta de miséria franciscana É isso e aquilo que eu estou a fazer no mapa Foda-se, para onde é que eu vou? Já me fodi, agora já não vou para lá nenhum, caralho Sou muito estúpido Com aqueles três no ataque, que foda-se Que miséria franciscana Que vergonha Que vergonha de jogo Que foi aquilo O que é que foi aquilo Que vergonha de jogo Foda-se No momento não há aqui uma puta numa parede escondida Vem para si E dois Isto é assim, amigos? Ah, assim vale a pena Assim vale a pena Assim está bem O que é? Deixa eu ver o que é que vocês desejam Deixa eu ver o que é que vocês desejam Foda-se Jogamos mal e porcamente Aquela merda Foi uma puta de uma vergonha Deixa eu ver o que é que tem aqui para dentro Aquela merda foi uma puta de uma vergonha Deixando o tiro no like É assim mesmo mano, obrigado Muito obrigado Isto é assim, vou jogar de Deagle Eu? Espera lá, Deagle, pistola e M quanto Vou ganhar o juro Exatamente Exatamente, elas para lá Boas Mother Está-se bem mano Então o Militão Sai por 50 é um bocado de merda Merda? Foda-se Está bem que é dos melhores centrais Mas ainda não Tipo Pode vir a ser dos melhores centrais do mundo Mas pode dar cagada mano 50 milhões pelo Militão já é muito bom Olha só O Lalo Tenho andado a jogar Já desistiram do campeonato Foi que foi Só pode mano Que lindo Vocês é que são lindos por estar ai Óbvio que não vamos Se vamos Se vamos com aquela equipa Não mano Achas aquilo foi equipa de suplentes Puto Foi para o Sergio Conceição Poder dizer que toda a gente joga Teus maluco Se ele joga com aquela equipa Contra o Contra o Braga Está tudo fudido Está tudo fudido Se ele joga contra o Braga Com aquela equipa Não gostas nada daquele gajo Ele teve de aproveitar a oportunidade Aquele gajo é um filho da puta mano Esse gajo é um filho da puta mano Nem queria Entrei Amém O Não O Galoma O Galoma Aumenta a resolução 3D Acho que está no máximo mano Ah não Mas vou perder muitos FPS não 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 Nem por isso Ahn O Militão tem muita possibilidade de mudar flop Parece Oh filho da puta Não Não E O que é isso? O que é isso? Será que estava lá alguém ou aquilo foi ele a lançar? Eu não sei se aquilo foi ele a lançar ou foi outro gajo. E o problema é que eu estou a sorrir. Porque eu não sei se estava lá outro gajo ou se foi ele a lançar aquelas bombas. E o bem me parecia que estava lá outro gajo porque eu vi bombas depois dele morrer. E o bem me parecia. Eu estava a zero. Este gajo tinha morrido. Se eu tinha mais vida o gajo tinha morrido. Foda-se que sorte do caralho. Como é que é Angelo? Queres vir jogar? Eu respondi-te-me. Eu respondi-te. Eu estou no coisa. Andas a jogar-me. Não. Mas não estás on-line? Não. Eu respondi-te para tu vir jogar-me. Ah não podes? Ok. Tranquilo. Ah mas o Porto jogou muito mal. Foda-se mano. O Porto jogou muito mal. Maldinha. Vamos tentar chegar aí aos... O quê? Ah... Entra de manhã depois. Vamos tentar chegar aí aos 3.140 subs. 5 subs mano. Acho que não é pedir muito. 5 subs era fácil para vocês. Eu sei que sim. O que é que vocês acham? Hum? 5 subs. Ah acho que é possível. O Marcano também deu flop na Roma. Para perguntar-me se ele queria sair. Ele disse que não. Esquece isso. Para que amanhã damos 5 as chaves. E volta todo ao normal. Ah Deus queira mano. Deus queira. Porque o Porto está realmente a jogar mal mano. O Porto está realmente a jogar mal. Isso mete-me muito medo. Como é que é Marcelo Ferreira? Está-se bem? Aquele Fernando... Aquele Fernando Fonseca é um merdas mano. Mas um merdas bem assiente. Fernando Fonseca não. Fernando Andrade desculpem. Aquele Fernando Andrade é uma merda. Amanhã fazes live e aqui horas. Amanhã faço live e aqui horas. Não faço ideia. Aí o Fernando Andrade é muito fraco mano. Muito fraco. Foda-se. Como é que é possível um jogador ser tão mau? Quer dizer. Eu já vi gajos ao nível dele. Em Portugal. O Janko por exemplo. O Janko é péssimo. O Janko era péssimo. O Pablo Osvaldo era péssimo. Mas foda-se. Aquele gajo abusa mano. Como é que há um gajo daqueles no Porto? O Vinicius era 30 vezes melhor. Foda-se. O Fernando fosse aquele lateral. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Enganei-me. Enganei-me mesmo. Mas aquele Fernando Andrade é fraco 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 fraco. Foda-se. Isto não tem nada amigos. Vejam lá. Foda-se. Se querem levar tudo. Foda-se. Só isto. Amigos. Eu assim com isto num balões. Não. O Fernando vai ser tipo Paulinho do Portimonense. Portanto. Por favor. Se calhar. Se calhar mano. Oh meu Deus o que eu mano. Amanhã eu consegui discord quando tiveres. A fazer live e ajudo. Ok. Tranquilo. O Beluxi era bom jogador mano. Nem fudendo mano. O Beluxi era bom jogador. E aí. É que aí está. Quem é o filho da puta. Já foste. Até fodei a filho da puta. Aí o gajo caiu. O gajo caiu para vir comigo. Cabron. O cabron caiu. Peraí que eu já te fode. Vou lá ver se eu te consigo foder. Foda-se. Ele acerta os tiros todos. Pega. Oh cabrão. Ele acerta os tiros todos cabrão. Mesmo assim ainda levou um headshot na boca. Mas era foda. Ah. Tenham uma mira. Por isso é que acertava os tiros todos. Foda-se. Vou ter que entrar na Food Champions e vou levar 5 batatas. Que a minha equipa é uma merda. Duvido que me encontros. Amanhã das demais dicas do Fifa. Não tenho muito mais dicas para te dar mano. O que achas do meu Bembao lateral? Eu acho que jogou muito bem mano. O meu Bembao lateral jogou muito bem. É a minha opinião. Acho que. Acho que. Acho que. Acho que superou. Superou o Maxi. Superou o Corona. Para mim era meu Bembao lateral. Aliás. Ele no Newcastle jogava lateral. O que achas? Acho que respondi. Boas Carapete. Desculpa. Boas mano. Ah. Para mim era meu Bembao lateral. Acho que. Acho que. Acho que jogou muito bem. Cruza bem. Tem um bom físico que faz com que aguente as defesas da opção para o jogo de Chaves. Sim. Para mim sim. Era meu Bembao. Felipe. Militão. Teles. Para mim. É isto. E na frente. Oliver e Herrera. Extremos. Corona. Ibrahimi. Ponta de Lança. Marega. Soares. Para mim é isto. Não tem que mexer mais do que isto. Agora. Se eu mexo ou não. É com ele. Para a equipa portuguesa. Fizeste bem. O Nakajima é muito bom jogador mano. O Nakajima é uma besta. E quando tira as hipóteses de compra. O Pepe tem que ficar de fora mano. Não se mexe na equipa que ganha mano. Não se mexe na equipa que ganha mano. E eu sei que o Pepe. Eu sei que o Pepe é bom mano. Mas o Pepe tem que ficar de fora mano. Veja. Adriano Lopes e Bolatti. Jesus. O Bolatti. Como é que tu te foste lembrar desse filho da puta. Esse Bolatti era muito mau mano. Foda-se. Ai o Bolatti. Eu tenho que fazer um vídeo do Onze do Porto mais fraco do mundo. O pior Onze do Porto. Assim é que é. Eu tenho que fazer o pior Onze do Porto. Porque. Ah pá. Foda-se. Puta que pariu. Eu tenho certeza que ele vai meter. Até o Pepe. Felipe Militão. Acho que não. E acho que é um erro meter o Militão ao lateral. É a minha opinião. Eu acho que é. O pior que ele pode fazer é meter o Militão ao lateral. E o Mariano Gonzalez. O Mariano Gonzalez é o Lorde mano. Toda a gente se lembra daquele gol do Mariano Gonzalez contra o Manchester United mano. Isto foi contra o United. De cabeça. Que é grande a gol. Grande a Mariano. Mariano Gonzalez é Lorde mano. Foda-se. Mariano Gonzalez é Lorde. Filha da puta. Deves ter o culo pesado ó vaca. Jesus. Rentaria. Wilson rentaria. Wilson não. Wilson. Já nem saímos. Foda-se. Ô Alisson. Ô caralho. Filho da puta. Não jogava nada. Jogou no Braga. Ô filho da puta. Ernesto Farias marcava golos como ó caralho. Claudio Pitbull. Vi-o a jogar no outro dia a parte da minha casa. Na Madalena. Quem conhece a Gaia conhece Madalena. O Claudio Pitbull joga na Madalena. Joga futebol de 7. 7 ou de 5. Nem sei. 7, 7. Oh. Toda a gente se lembra do Clever. Toda a gente se lembra do mito. Esse Clever é mau todos os dias. Foda-se. O gajo acho que foi. Ou posteriori-lo ao passo e continuava sem marcar golos mano. Puta que o pariu. Ah gajos maus. Eu sou mau. Mas o Clever bate. Bate tudo que é. Bate tudo que é. Que é ponto. Foda-se. Posteri-lo exatamente. O gajo é mau todos os dias. Foda-se. Olha o que eu fui encontrar. A double. Pode ser. Não digo que não. Não digo que não. Não é essa brincadeira. Avião. Não. Foda-se. Filha da puta. Foda-se. Burro da merda. Nem queria. Oh. Ah tá. Foda-se. Boa FM daqui a um bocado. Tem calma. Aqui quem manda sou eu meu puto. Aqui quem manda sou eu. Ahn. Liqueira ou outro panache. O Valter também era grande para o outro. E foi um flop. Mas o Valter foi um flop porque só queria comer picanha mano. Foda-se. O Valter só queria picanha para a cabeça mano. Foda-se. Que susto. O Cleber ainda está na estouril. A sério. Foda-se. O que é que pariu. Aquele Cleber é uma pizza. Foda-se. E o Jauma. Ai o Jauma. Mas o Jauma pronto. O Jauma dava-se a desculpa. Também nunca percebi porque é que ele veio do Olhanense para o Porto. Mas dava-se uma desculpa não é. Agora foda-se. O Orland Sao. O Orland Sao ainda fez um ou dois golitos importantes pelo Porto. Aparecendo que não. Ui Jump Pads e o caralho. Foda-se. Isto tem tudo. Só não tenho aquilo que eu preciso. Que é a puta de um shield. Foda-se. O Orland era internacional argentino. Está bem então. O Rabiel. Não. Não era o Rabiel. Não era o Galmeida. Que era internacional português. Houve um ponta-de-lança português no Porto. Que também era internacional. E era uma valente merda. Por isso. Não quer dizer nada mano. Foda-se. Há gajos muito maus. Eu apanho tudo. Eu apanho balas. Eu apanho tudo. Só não apanho a shield. E vai-me aparecer um filho da puta. E vai-me matar. Aleluia. Isso é preciso chorar mano. Aquele gol. Mágico fora da área do Mariano. Então foi contra o Mariano. Se calhar foi contra o Sporting. Que o Mariano marcou de cabeça. Se calhar foi isso. O Balatti. Creio que aquele Mundial foi foda-se. E o Adriano. Ainda se lembram? O Macaco. Claro. Elder Postiga. Exatamente. O Postiga não dava um piso. Foi o Elder Postiga e o Galmeida. Anda cabrão. Ah filha da puta. Ah filha da puta. Ah filha da puta. Ah filha da puta. Ah caralho. Tinha rockets mano. Estás a brincar mano. Foda-se de rockets. Filha da puta. O Adriano. Lisander Lopez. Grande jogador mano. Lisander Lopez era um grande jogador. Mas o Hugo Almeida. Marcou grande gol contra o Inter. Ah bem. Foi a única coisa que fez. Grande merda é que ele fez. Ganhei o que mano. Nelson Oliveira viste. O Nelson Oliveira fodeu a carreira quando decidiu ir cedo para a Inglaterra mano. Hummm. O Varela. O Varela. O Varela ainda chegou a marcar. Ainda chegou a fazer duas grandes épocas no Porto mano. Ainda fez pelo menos duas grandes épocas. Mas o Kelvin nunca me esqueço. O Kelvin era um bom jogador mano. Nunca o aproveitaram. O Kelvin. O Iturbo. O Quintero. Nunca aproveitaram esses três. E para mim eram os jogadores que mereciam ter estado. Depois. O Kelvin então merecia ter ficado na primeira equipa. Depois do que fez. É jogador para se apostar mano. Tem que ser jogador para se apostar. Eu se fosse o Kelvin. E tivesse feito os dois jogos que ele fez. Como é que é Mothers? Os dois jogos que ele fez. E logo a seguir. O gajo me tivesse feito. O que fez no ano a seguir mano. Eu nunca mais assinava pela equipa onde tinha feito. Imaginem que eu tinha dado a permanência. Ao Estoril. No último remate do último jogo. Ou do penúltimo jogo. Se o gajo me despedisse mano. Ou me mandasse emprestado no ano a seguir. Eu nunca mais queria jogar pelo Estoril. Nem que ficasse em contrato. Caralho. Acho que está nas reservas da Norte. O Quintero devia estar nesta equipa. O Quintero tinha lugar nesta equipa. O gol do Taric. Eu vi esse golo ao vivo mano. Esse golo foi lindo. Eu vi esse golo ao vivo mano. Esse golo foi lindo. Sabem que é lindo mano. Foda-se que desperdício de tempo. Esta merda. Ando para aqui a dar voltas. Foda-se. Tem-me baú. Tem-me baú. Tem-me baú. Se não tivesse baú não vinha. Aparte esta merda. Dá-me baú. Foda-se. Para dar essa merda. Mas ali está escrito. Uma arma cinzenta. Olha. Isto sim é arma. Puta de Madigal. Para lhe dar uma Madigalada nos cornos. Ah sim. Já falamos mais a minha mamida. O Gleal. Que mal. Quem ter foi emprestado ou foi vendido? Foi emprestado. Emprestado com opção de compra. Acho que é. O Quinteiro ia ser chamado. Bem. O Sérgio e o Conceição têm a caucinha no sítio. O Sérgio e o Conceição percebem da bola. E percebem que o Quinteiro. A nível de pés. É. É. O melhor jogador. Que nós podemos ter na Liga Portuguesa. A seguir ao Oliver. O Oliver não falha um passo. E o Quinteiro não falha um passo. O Quinteiro mete a bola onde quer. Mano. É ridículo. O Quinteiro é ridículo. Como jogador. Ah. Tem aqui um Portuguesa para gastar. O Quinteiro é ridículo. Eu sou muito bom. Foda-se. Há coisas que nem o diabo percebe. Puta que pariu. Como é que eu falho isto. Vamos embora. Opa. Ah. Ah. Boa. Assim vale a pena. Para eu foder alguém de diga. Com mira e o caralho. Tem nada aqui. Olha que filhos da puta. Oh. Se pensa que era outra arma. Ah. Ok. Pode ser. Ah. Nuno Espírito Santo pôs o Kelvin num jogo. Pô. Não me recordo. Contra que jogo? Contra quem? Contra uma equipa da terceira divisão. Isso não vale mano. Isso eu não aceitava enquanto jogador. Foda-se. Ui. Já viram isto? Viram isto? Olha. As cores das balas mudaram essa merda? Ah. Paneleiras do caralho. Ah. Eu prefiro esta. Exato. Exato. Foi para o primeiro. O quê? O Quinter foi comprado pelo River Plate. Por 3001. No 1º de Janeiro? A sério? Vender o Quinter por 3 e não obcebamos mano. Puta que pariu. Vai Fifa? Não. Hoje não vou ao Fifa mano. Já desiei o suficiente com o Fifa e ainda por cima vem aí o Weekend League. Portanto é excusado ir Fifa hoje. Não é? Deixem-me jogar outra coisa que não Fifa porque vamos ter um fim de semana de Fifa. Finalmente. A melhor compra foi o Suco. Foda-se. O Suco foi péssima. O Suco foi péssima. Puta que pariu mano. É o outro jogador que vale pizza. Nenhuma mano. Como é que é possível o Porto ter ido buscar aquele filho da puta. O Andando ao Suco. No... Na cima o caralho. Que péssima compra mano. Como é que o Porto foi buscar... É bom. É que até o José Pedro aí da stream joga melhor que o Suco mano. Foda-se. Gostava mais do Roberto. Foda-se. Até o José Pedro joga melhor que o Suco mano. Por amor de Deus. E o José Pedro é panelista. Nem devia jogar a bola. É ridículo. Está na Turquia. A sério. Aceitam sempre na Turquia. Foda-se. Não querem levar o José Pedro. Para poder fazer donations. Pois. Foda-se. É que é muito mau mano. O Suco... O Suco era muito mau mano. Balão. Foda-se. Vou ter que deixar isto aqui. Não queria nada. Boa. Armas de merda. Aqui ele já foi tudo aberto. Vamos para o outro lado. O Depo Atre. O Depo Atre. O Depo Atre. Tem das cenas mais icónicas do futebol português mano. O Depo Atre. Quem é que se lembra? Quem é que sabe daquilo que eu estou a falar? A cena mais icónica. O Ori está... Foi emprestado. A cena mais icónica do futebol português. É... É... É nos apresentada pelo Depo Atre amigo. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? Se vocês souberem disto vocês são verdadeiros adeptos de futebol de merda. O Ori... O Ori foi emprestado por uma equipa francesa se eu não estou em erro. Algum de vocês tem noção? Do que o Depo Atre fez? Ou nem por isso? E foi... E fez... E essa cena que ele fez... Foi agora um jogador do porto. Que agora é o jogador do porto. Antigamente era a nossa adversária. Foi para o Nantes, exatamente. Mas tu lembras do que ele fez mano? Quem é que se lembra? O Depo Atre é... É o rei mano. É o rei da cocada. Osvaldo foi craque. Foda-se. O Osvaldo era péssimo. O Osvaldo veio rotulado de craque. Eu achei que ia mostrar um ponta de lança do caralhão. E o Osvaldo faz um golo num amigável mano. Foda-se. É que é preciso ter tomates para fazer uma merda dessas. Foda-se. É preciso ter tomates. Vocês não se lembram... Do... Do Janko. Do Janko... Ai não. Não foi o Depo Atre. Foi o Janko. É verdade. Não foi o Depo Atre. Foi o Janko. Vocês lembram-se... Ai o Sissouco. O Sissouco foi das melhores vendas do porto. Vocês lembram-se do que o Janko fez ao Depo... O Janko fez ao... Fez. Foi o Janko que fez o... A cena mais icónica do futebol português. Algum de vocês se lembra? Do que ele fez? O Janko. O Janko ficará para sempre na história de Portugal. O Janko... Como é que tu não te lembras? Como é que tu não te lembras de empuro estádio da luz? Junto à bandeirola de canto. O Janko começa a ir ao coa Maxi Pereira. O Maxi a proteger a bola e o Janko... Como é que tu não te lembras disto? O Danilo... O Danilo continua no real. Não continua emprestado. Ou... Ou... É titular no sítio. Exatamente. Gané. Emprestado. Estou parvo. Acá olha, vês? Aquela foda na bandeira lá de canto. Olha como ele sabe. Sim, sim, eu já sabia do porto de Mangalá. Pois, eu mudei. Eu depois disse que me tinha enganado e que era o Janko. Tinha feito isso. Foda-se. Foda-se o Janko foi incrível. Na bandeira lá de canto. 13 Pega puta Como é que é bom forte? Uh gajo ali Já me fudei Já me fudei Foda-se tiros Costas Nem a vi, caralho Pisga-te Foda-se que eu não o vi, caralho É que se eu o vi, se ainda lhe atirava, mas Sem o ver, é um carro fodido O Deifurga era bom jogador, na minha opinião Aliás, ele depois foi para a Inglaterra e jogou bem, caralho Foi considerado um dos médios do ano José Angel Siepp José Angel, muito cedo O Deifur, na Inglaterra, foi considerado um dos médios do ano Quando saiu do Porto e fui para a Inglaterra Por isso, dizer mal do Deifur é um bocado ingrato Aliás, eu tenho presente que o Deifur jogava bem O problema é que ninguém apostava nele O Guarino, o Guarino foi um jogador do caralho Foi importantíssimo para o Porto Olha, 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 olha Olha Rockets, filha da puta Caralho Oh, The Rocket, mano Cabrões, mano Apanho sempre ganhos com Rockets, mano Ele levou um headshot na tromba que se fodeu Lucho, Lucho, Lucho Gonzalez Morou lá, tenta chegar aí aos... O quê? Aos... 3.140 subs Era fixe, mano Os 3.140 subs Era bacano, mano O Telho O Telho não era mau jogador O Telho ainda chegou a ser importante no Porto, mano O Telho ainda chegou a ser importante no Porto Eu vi esse golo do Guarino Contra o Marítimo Não sei se foi contra o Marítimo Acho que foi Foi contra o Marítimo E houve um que fez E houve um gajo que fez contra o Académica Que eu também vi Que estava um tempo de pisa E... E o... E o... E foi um golo do meio da rua também Portanto foram dois Quanto é que isto tira na cabeça? 84 Tem é um flop de merda Tem é um coisa de merda Foda-se Isto é mesmo Apontadinho à cabeça Ou então já foste pelo caralho Da por cima Tem que dar reload A sério? Ah, não Mas demora um bocadinho Foda-se Demora boé, mano Pimba Vem da puta Foi contra a Académica Não foi? Saudades Abre na Primavera O quê? Foi Beluche Eu não sei quem foi Sei que o Guarino fez um E o outro Não me lembro quem foi Mas sei que fez uma puta de um golaço Mano Foram dois Um contra a Académica E o outro contra o Marítimo Foram dois golaços Fodidos O gol do Luque contra o Benfica Em pronto estádio da luz Bom golo Bom golo Os adeptos do Benfica começam a gritar Um, 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 um E chegar ao fim E pum Golou Likezão Like É da puta que eu falhei Olha a gajos ali Será que é certa? Siga Ah, não caiu longe Pumba Se ainda lá ativés Matavam Vai que faz prognósticos Para amanhã E terça da liga Porto Porto Fácil Se ele não se puser a inventar Atenção Se jogarmos Com os suplentes Eu não prometo nada Foda-se Puta da folha Mano Foda-se A puta da folha A tirar-me A tirar-me os tiros Tem merda que se faça Foda-se Que alguém foi importante Ahn Foi secretário para o real Tu és tudo A melhor venda do Porto Se eu não estou em erro Ainda foi o Mangalá Ainda é o Mangala A melhor venda do Porto Se eu não estou em erro Continuo com armas de pisa Armas de pisa E E pida de merda Isto vai dar asneira Isto vai dar muito asneira 13 balas Jesus Foi louco O Mangalá foi aos 50 Acho eu O Mangalá se não estou em erro Chegou aos 50 milhões Lindo Acho que o Sissou Não, não Em termos de valor final Não estou a falar em termos de profit Acho que a maior venda do Porto Foi o Mangalá por 50 milhões E um fiscal de linha A ver a mão do Luizão no dragão bom É verdade E o golo mal anulado Não foi o ano passado O golo mal anulado ao Porto Com uma arega em jogo E ele a dizer que estava fora de jogo Tens muitas dessas Foi o Hulk O Hulk quanto é que foi O Hulk foi por quanto O André Silva foi por 40 milhões Ou 38 Mas eu acho que o Hulk não foi por 50 Não foi por mais de 50 O Mangalá foi por 50 Embora Tenho quase certeza Foda-se para o mesmo sítio Ai Jesus Que sorte Filha da puta A falta de melhor Já me fodi Já sabia O Hulk foi por 60 O Falcão foi por 40 Acho eu Ou 45 Filha da puta Foda-se Não tive tempo Cabrão mano Esta arma é uma merda Que eu tinha morto Este filho da puta Facilmente Foda-se Ele tinha melhor arma que eu Falcão foi por 40 Ou 45 Boas Miguel Mas o Não sabia que o Hulk tinha Não me lembrava que o Hulk tinha ido por 60 Não me lembrava que o Hulk tinha ido por 60 E o João Moutinho e o James Foram por 75 Os dois Não foi 51 E 25 O outro O João Moutinho Caralho Como é o João Moutinho e o James O Mangalá foi por 50 milhões Esquecei isso Esquece isso Tenho com a certeza Transferência Mangala Porto Mangala foi por Ah Foi por 30 30.5 Um pó Foi foi 30.5 Foda-se Ah mas foi por metade do passe 30.5 Metade do passe Bruno Bruno Alves Bruno Alves Não saiu por muito O Bruno Alves Nem saiu por muito Tenho ideia Tenho ideia Miguel Lopes E o outro Nuno André Coelho Foda-se Serão 3 jogadores Fodidos Miguel Lopes O Sereno E o Nuno André Coelho Ainda é o titular Pois é O Sereno teve azar Não O Sereno era péssimo Era outro que tal Aí esse e o Fernando Andrade São os dois fracos Mas o pessoal Continua a achar Que o Fernando Andrade Merece uma oportunidade Eu acho que ele mereceu Uma oportunidade No banco Enquanto reserva Fazia-lhe bem Mas ninguém liga Aquilo que eu digo Acham todos Que ele liga no jogador E que só precisa de tempo É um jogador Que só precisa de tempo Eu também acho Que é um jogador Que só precisa de tempo Para provar aquilo Que realmente é Casimir ou Danilo São dois jogadores diferentes Se for para dar porrada Prefiro Casimir Se for para jogar a bola Prefiro Danilo Depende Agora se me deis a escolher E me deixares pôr Danilo e Casimir Numa defesa E eu se calhar E eu se calhar É feio Foda-se Olha Olha Até logo Já sei que acho que há com esse bocado Fica amigo Bem, ele conduz-o muito agora E eu não adoro a mais Ainda dou o benefício do adubo Mais boa pessoa Para andar a porrada E o quarejo Está andando três bons jogadores Realmente Não sei Não sei Não vi o juro Olha gajo aqui Está logo Olá Mas eu posso parar Um bocadinho de conduzir Eu queria uma arma É que eu estou só de picareta E como eu não acerto meus bonecos Precisava de uma arma Obrigado É má Mas que se foda É melhor que nada É melhor que empol nas costas Alguém se lembra do Fernando Médio A colar o polvo Foda-se Quem é que não se lembra do polvo Acho que lhe dá tempo Está bem Dá-lhe tempo Se o gajo for uma merda Estou daqui a dois meses Estás-me a dizer Foda-se Baco Aquele gajo é uma merda Aquele gajo é mesmo mau Sabes qual é o problema De eu estar a dizer isto agora É que o gajo A qualquer momento Pode fazer um golo Contra uma merda De uma equipa Ou um golo De encostar E vão todos dizer E agora já é mau E agora já é mau Vai continuar a ser mau Mas eu sei que isso vai acontecer Eu acho que ainda é gajo De fazer um golo Não faz muito mais Mas um golo Ainda é capaz de fazer E vai toda a gente Virar-se para mim Então é se estou mau Não sei o que há Não sei o que má Já é mau não é mesmo Uma arega naníssima Sabias que está numa bola Para o que é Está bem mano E tu achas que é natal Todos os dias Para ti é natal Todos os dias Estás no mundo encantado Dos brinquedos Do continente Veni uma carteira Bom jogador Desengana-te Se achas que Veni uma carteira Mal Veni uma carteira Muito bom jogador Sim Sim O marega continua Sim Simplesmente é importante Porque tem físico E dá profundidade A equipa E faz golos Mas não é um grande jogador Mano Não penses Não penses que vai Para uma grande equipa Atenção Atenção que eu continuo Eu continuo a achar O albuacar mal Só por via das dúvidas Eu continuo a achar O albuacar mal Não é mal É fraco Vá É melhor que o Fernando Mas é mal Fraco O marega não é nada De especial Desengana-te Se achas que o marega É bom O marega é muito Importante no Porto Devido ao facto Devido ao que ele faz Contra os adversários Amigo Cansa-os Mas tecnicamente São maus Tecnicamente O marega é mau O Mario Varó É um bom jogador Ou pelo menos Pode vir a ser Um grande jogador Atenção Mas O marega Tecnicamente É muito mau Muito mau Eu acho Eu acho O Filha da puta Eu acho Foda-se Bom dia Eu acho O albuacar Mal Mas Eu acho O marega O marega Tecnicamente Muito mau O zwei O O Vamos lá. Pimba! O que é isso? O que é isso? Pimba! 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 Chupamos! Pimba! Foda-se! Oh cabrão! Pimba! 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 O Marega não é extraordinário mas em Portugal não há melhor ponta que ele. Tu és esparvo! Primeiro dizer que o Marega é ponta de lança já é mau. O Marega não é ponta de lança em parte nenhuma. Ok? Ahn... Depois... Ahn... Para continuar essa afirmação... Não é extraordinário não. Nisso tens razão. Mas para Portugal serve. Sim. Agora... O Marega... Chamares ao Marega ponta de lança... Foda-se! Tem muito que se lhe diga amigo. E dizer que não há melhor em Portugal... Tadinho do Vaz Doste. Foda-se! Eu sou portista. Mas o Vaz Doste... A nível de eficácia... E a nível de qualidade técnica... De remates e cabeceamento e posicionamento... O Vaz Doste só não tem a velocidade. Porque de resto é superior ao Marega em tudo. Em tudo amigo. Desculpa que falhaste. O gajo tem-me a Dublin. Ai! Ai! Foda-se! Tens adversários à tua frente amigo. Escusas-te virar para mim? Puta puta. Eu cheiro-me aqui o cabrão bem aí. Claro que... Claro que tecnicamente é muito superior ao Marega mano. Claro que tecnicamente é muito superior ao Marega. O remate do Doste é superior. O cabeceamento do Doste é superior. O controle de bola do Doste é superior. Como é que tu podes dizer que ele não é superior ao Marega? Foda-se. Vás a brincar? O posicionamento... O posicionamento do Doste é muito superior. Como é que é, Álvaro? Estás bem ou não? Estás a brincar comigo mano? Só pode. Dizer que o Doste não é superior ao Marega tecnicamente. E taticamente. É um erro grande mano. Foda-se. Xau mano, fica bem. Grande abraço. Onde? 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 Onde onde? Onde? Acho que! Como! Eu gosto de ver estes jogos, dá-me pica. Deixa-me ver o Vítoriu.. Se ganhar-me amanhã, não olha. Nohum почему daqui, não sei se o Vítor vai ganhar amanhã, não. Juro-te por tudo que o Vitória não vai ser enravado duas vezes. Ai de eles. Ai de eles sejam muito tomados duas vezes. Ai não sei. O André André já joga amanhã por acaso. Mas tu viste as estatísticas. Tu viste as estatísticas. Não, não mano. Eu vi o Benfica a ser... A ser muito... E ele é do Vitória. Eu vi o Benfica... Tu? Eu estava a responder. Eu vi o Benfica a ganhar... A fazer muita pressão nos primeiros 15 minutos e a fazer o gol. Depois não vi maná. Depois desliguei. Percebi que o Benfica ia ganhar a pressão que estava a fazer. Não era difícil. Estatísticas. Tentativas de golo. Nove para o Vitória. Quatro para o Benfica. Remates à baliza. Dois para o Benfica. Cinco para a vitória. Puta que pariu. O Black Odimos a defender tudo. Marcou um golo. Dois remates marcou logo um golo. Essa merda parece o Fifa. Tu vês. Faltas do Benfica. Quinze. Defesa do guarda-redes do Benfica. Cinco. Pois. Defendeu-as todas. Dois. Por acaso foi pena porque eu gosto o... E o Miguel é bom guarda-redes mano. Eu acho. Na primeira parte foi logo seis tentativas dos dois para o Vitória e duas para o Benfica. Onda com o golo. Jesus mano. É demais. Eu acho Miguel é bom guarda-redes por acaso. É demais. Na primeira parte o guarda-redes do Benfica fez quatro vezes. O Monforto não gosta da vitória nem por nada mano. Monforto. Poder vitória. O Monforto. Estou. Nunca... O DJ4 está em live. Se não enchoalhava-te já em muitos momentos. Não faças isso mano. O gajo é simpático. O gajo é um tipo fixe. É um tipo fixe. É um tipo fixe. É um tipo fixe. É um tipo que estás em live. Porque... 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 Não provoques Monforto a foda-se de vocês para se provocarem. Seus fodidos mano. Caralhos vos fodam. Se fossem apanhar no cu que é isso que vocês gostam. Olha. Olemos. Diz-me desculpa toda a mensagem de uma amiga. A tua namorada trata-me mal a irmã. Foda-se. Trata-te a quem? Trata-me mal a irmã. É de te dar a base da chapadona. Também já de namoro com ela. Ah tanga. Juro por tudo mano. Estou te sinto confado não a sério. Porquê? Lemos? Ah... Por... Por... Problemas mesmo internos. Nosso... Foda-se. Melhor. Agora também estás em stream. Yeah, yeah, yeah. Claro. Oh! Oh! E se vocês ainda voltam? É só aquela chatice? Não vamos. Pode ser certeza que é o mesmo definitivo. Uai. Caralho. Tá feliz isso. Caralho. Primeira chuva de pedras da calçada. O quê? Eu não gosto de Vitória porque três das vezes que lá fui foi assim. Primeira chuva de pedras da calçada. Segunda carga policial. Terceira tive de chamar o corpo de intervenção. Foda-se. Como é que é? Louie. Tá-se bem? Ah... Os vitorianos são fodidos. Os vimaranenses são... Vocês são vitorianos ou vimaranenses? Por acaso nunca soube isso. Da pene. Há gente que gosta de ser chamado vitorino. Ah... Os vitorinos é aqueles que só põem Vitória nos momentos bons. Os maus rodem Vitória todo. Depois há os vitorianos. São os que estão lá sempre. Depois há os vimaranenses. Há pá. Que da pene. Tipo a velha guarda gosta de ser chamado vitorianos. Mas nós vamos chamar vimaranenses. Tem pene. Ah, mas não... Portanto não levam-me a mal. Não. Podiam levar a mal como se fosse tipo o Guimarães ou assim. Está-se bem? Isso. Isso eu tinha dúvidas. Por acaso tinha dúvidas. Isso leva-se a mal. Não leva a mal. Há gente que leva a mal. Para mim chamar guimarães para mim não a qualquer problema. Como é que é Ruben? Está-se bem ou não? Não me engano, Ruben. Eu vi parte da tua live. Depois quis vir fazer live. Tudo bem, tudo e contigo. Mas respeito problemas e não te quero ofender. Ah não. Ele se levasse a mal mandava-te foder já. Também. Foda-se mano. Este jogo é uma pissada. Isto está. Isto está. Está a riga deste jogo. Começar a ganhar. Ainda bem mano. Mas não se pode ser alguém a ser espancado por ter um casaco de um culo de fora. Sim. Isto é ridículo. Isto é ridículo. Não se vai acabar com ele. Mas... Não todos são iguais. Hã? Nem todos são iguais por favor. Claro! Claro! Isso era isso que eu queria dizer, era que nem todos somos iguais, não é? Dá para fazer um joguinho comigo? Claro que sim! Adicionas-me e jogas a seguir. Claro que sim. Ganda Ruben, estás aplicado em fazer streams Ruben? Estou a gostar de te ver. Estás quase tão aplicado quanto eu. Faz-te bem. A ver se chegas aos 100k este ano, caralho. Ah, Ezar, meu. Eu gosto de acreditar que isso é Ezar. Eu também não conheço muitos vimaranenses, é uma realidade. Mas os que conheço nunca me fizeram mal nenhum. Mas eu também gosto do Vitor. Mandaste pedido de amizade, tens de me dizer o teu nome. Tens de me dizer o teu nome para eu depois aceitar. Só saber. Olha, eu até nem ando a disparar a mala ao Lemus. Estou a sacar os apetites, por acaso não estava a ver. Até nem ando a disparar a mala, pelo menos nos últimos jogos. Mate sempre um. Olha, olha, olha filha da puta. Eu vou falar e o filho da puta... Filha da puta? Cabrão, mano. Não vai mais por cima. Pumba! Matei! Cabrão do caralho. Caralho, grande a morte. Quatro horas, caralho. É assim mesmo. Quatro horas de stream é bastante. Muito bom. Viste-te aquilo, caralho? Não, mano. Por acaso estou a sacar os apetites e tenho que me desligar, que é para chegar mais rápido. Ah, foda-se. Por acaso foi bloqueio. Como é que é, Duarte? Ah, Discord? Ah pá, o chat... Isso devia estar ligado ao Discord, mas não está. Ah, espera aí um bocadinho. Espera um bocadinho, espera um bocadinho. Eu já te mando o link do Discord. Deixa a pessoa arranjar um sitio seguro. Vou parar um bocadinho. Ok. Não é muito seguro, mas olha... Ahn, Discord... Eu não sei porque essa merda está sem a... Uh, a coisa não está a dar. Estou, estou, mano. Mas o bot não está a funcionar. Ahn, o quê? Tens de usar o Logger Shut quando tiveres closed. Pá, eu sei. Eu lembrei-me disso depois de pegar na... Na shotgun, mano. Só me lembrei disso depois de pegar na shotgun. O gajo também era mau. O gajo também era mau. Foda-se, estou a chegar ao ponto onde digo que há jogadores de Fortnite maus. Foda-se. Isto é muito mau, mano. Eu andar a dizer que há jogadores maus... Quer dizer que eu estou a ficar melhor. Isto é muito mau para a comunidade de Fortnite, mano. Foda-se. Eu matar alguém? Estão em que servidor? Estamos num servidor privado. Tem que ser eu a combinar-te. Ah, filha da puta, já está aí a safe. Foda-se. Boa, amigo. Vamos embora. Siga. Para morrer para o vaco só pode ser mau. Exatamente. Estamos num privado. Tem que ser eu a puxar-te. Entra em qualquer um e eu depois mal posso a puxar-te. Vamos tentar chegar aí aos 3.140, mano. Chega. Cinco subs. Cinco subs, mano. Acho que é possível. Mais que possível nesta stream. Bora, bora. Mas... É aquilo que eu te estava a dizer, de alguma forma. Às vezes é exato. Quê? Podes, claro que te podes juntar à festa, mano. Tranquilo, sem problema. Foda-se. Já estou a obitir-se o caralho, mano. Oh, Ruben. Então é que podias vir jogar também e fazíamos... squads cheios, mano. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Foda-se. Parece barbo. Achas que é possível chegar aos... Chegar aos 4K hoje. LOL. Estás a jogar FM? Fodes bem. Boa merda. Aquela arma parece ser boa, por acaso. Ainda. Mete a puta da cabeça. Ali embaixo. Foda-se. Foda-se. Que a putaыми dele. Que a puta de it shot. Posso ir um top. Que a puta de it shot. Mano para eu vos puxar Como bem vocês entrarem para alguma sala Não te preocupes É o FUNNY É o FUNNY Não o FUNNY é uma sala Ah mano desculpe Eu já fiz merdas Não ia mexer em merdas Não não te preocupes É o FUNNY para cima É o deep end É possível Deixa eu ver É é o deep end Pera ai mano Se tu aches que tinha puxado Aceita o pedido Eu vou aceitar Oh Ruben E não tenho adicionado Acho eu É caralho O que é que eu estou a fazer Olha aí o som da stream Já estou a baixar Pera ai que eu busco a fones Louie 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 Comida para o grupo Oh Ruben anda para o Discord Puxo Oh foda-se Onde é que tu estás? Ah ganda Ruben Ahn Foda-se também Foda-se Para aí deixa-me ter um print Para me meter no Insta para ganhar seguidores Ai desculpa já sou social É mas me foi tonight não é? Não te vais pôr a jogar Pokémon a seguir Como alguém que eu conheço Não 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 Quem encontrou um Indonautoplete eu digo I morre Agora é que vocês juros de cozeitado Não é brincadeira mas jureira Por que é que... Respeito eu tenho respeito para o homem Como é que é aquele gajo fixe bom dia mano Oh sorte sorte ao Tiago Ali onde ele está nos quintos do caralho Com a namorada Sossogadinho da vida Está em Londres Não não a seguir não vou jogar Fortnite Não vou jogar Pokémon ticha A seguir vou FM Oh Pokémon é top pah Pokémon é fixe meu Ah jogas só mesmo Foda-se o meu colega disse-me que contra o Bifica Que não arranja cartão Caralho Toda a gente vai ao jogo só se quiseres comprar O dia acompanhando-te mas que ele resolviste que te chegar lá e estás gotado Oh uai Já dei aquele print Para dizer que não estive com o Ruben Oh Ruben anda para a lobby mano Estou a entrar no jogo Estou a comer o Ruben é o mais pobre deles todos Foda-se Foda-se O Ruben tem o pior setup daqui De nossos quatro Desculpa-se Oh Ruben Oh Ruben Oh Ruben Quando te fizer stream juros por tudo vou te dar uma donation Estás nisto a uma hora pois tu Não Não Dás as donations aqui ao Baco Não é Oh Ruben O Ruben não precisa Não não Tu não precisas De foder Que eu tenho contas por pagar Ah eu não Tu não Tu vives à custa do dinheiro do Youtube Não Olha tu vives à custa do dinheiro de explicações Ah pô mas eu trabalho filha da puta E eu trabalho É verdade É verdade que esta merda dá trabalho Estou nisto a uma hora E o que é que tem Rosa? É pouco? A live vai até Vai demorar ainda Por isso Ah viste a minha equipa vai Não não vi mano Está no sete Está no sete? O sete está estreito Ah Ok Equipa do Douro Medio Costa Vizer Felipe Olha mas A brincar A brincar a brincar O Jamie O Jamie Joga com um Que foi da minha turma O Tuga Não puderes conhecer O Ruben Conhece Ele foi da minha turma Desde o primeiro ano Até o décimo sumo Agora trabalha na Fnac Filha da puta Por todo Oh Baco Ah Dei Ah Ah Manda convitei Pelo Se soube te encordar dois anos Para pôr para agora de nós Pera aí Pera aí Diz Ruben Convida vá Estás a falar para mi certo? Sim 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 Ahm Ahm Vossas falam por aqui ou vou para o Discord Anda para o Discord meu Ah estou convida Convida o que? Tu é que tens que entrar no Discord meu Para eu te poder puxar Eu já entrei no Discord Agora Entra numa sala qualquer para eu te poder puxar Eu tipo entrar Qualquer uma Vem Entra na do Counter Strike Pronto Top Boas 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 Silenciar esta merda Silenciar o Lemus Silenciar o filho da puta do Ruben Ok O que é o filho da puta? Vai te ferrer Vai te ferrer Que ainda era toda a gente a ouvir-me duas vezes Olha Eu estou nisto há 23 anos e continuo igual Algumas coisas levam o seu tempo Mas tens boa equipa Mas isso é que é? Isso é modo carreira não é? Ou depende? Ganda gato Eu tipo comecei no Mónaco E em Janeiro mudei-me para o Dortmund Ah Ok Olha E que é? Posso dizer Vou fazer publicidade Vou dizer que estás na minha stream Ó Ruben Foda-se Quero ganhar seguidores Depois vou te deixar ficar mal Vou bazar a meio do jogo e o caralho O pessoal entrar quieto Era clickbait Vou pôr como se estivéssemos mesmo espantado Como se nunca nos tivéssemos falado Oh meu Deus Ruben X na minha stream E aquele emoji com a boca aberta Onde é que essa anda? Está aqui Olha bem Ruben Emoji de boca aberta É Tu sempre gostaste Tu sempre gostaste Tu sempre gostaste Gostaste de ter a boca aberta Para luar com a piroca mano É Não sou eu Que meti emojis de boca aberta E o meu nome à frente Não o quê? Não o quê? Mentiroso Pois não Tu não metes o nome à frente Tu metes uma ganda à piça Olha Já está à frente Tu metes dentro Ou filha da foda Camarão Baco Percebes alguma coisa de infraestruturas De tecnologias de informação? Eu não Mas o Lemus deve perceber de certeza O que é que ele quer saber? Olha Está a perguntar o que é que tu queres saber? Como é que eu entro no computador Ruben em 10 segundos sem ele saber como? Tu não sabes fazer isso Através de Discord Tu não sabes fazer isso Tu bem te vais te perder por aqui Onde é que queres ir? Onde é que queres ir? Ah pá estás na luta a pentear para o meu Tu me ajudas Querem ir para ai? Pronto vamos para ai Ahm Para onde? Hum F*** vida O quê? Tu não consegues entrar para o meu PC através do Discord Vai te f*** Eu não consigo Tu tens o IP no Discord pá Ah Manda Faz essa merda Estou para ver isso Tu és programador ou das? É Há um colega meu que consegue Há um colega meu que consegue Quem? Eu tenho que ligar a maquina Tenho que ligar a maquina Tenho que ligar a maquina Para eu não Para eu não me foder Ele é que me ajuda Para cá Estas merdas A sério? Nunca mais levei DDoS na vida Normal Mesmo com dois hackers a perseguir Esquece mano Não tenho que Um gajo percebendo acabou Sabendo atacar sabe-se defender mano Obrigado Há que é com maquinas Só que as maquinas estão alojadas em outros países O teu amigo para ter defendido Eu tenho que ter uma maquina Logo a maquina também tem que estar alojada em outro país Mas ele percebe para caralho Como é que tu fazes isso mano? É difícil Olha Eu vou ser o primeiro a morrer Morri Morri Fodim Ajudem-me O que? Já não fui o primeiro a... Não, não, não Eu estou a... Não me matei primeiro Deixa eu morrer primeiro Isso Cabrão Tua vergonha Vai-te a foder Ruben Estou a dar esta palhaçada E mete nois ao nojento esta matéria Olha Olha Então tu consegues me proteger de DDoS e essa merda ou lemos? Sim Foda-se, já podias ter dito Entendo Porque assim se useu de levar DDoS, não é? E costumas levar Isso me faz mal Volta e meia Ninguém vai perder tempo Olha que filho da puta Isso é a neta ir abaixo caralho É Oh, fiquei sem balas no M4 Levas-te a DDoS? Oh, por favor O cabo está ligado O cabo está ligado Cabrão Olha, olha, olha o outro que vai jogar caralho Nós somos a melhor e pior equipa deste jogo Vai de longe És capaz Não, não Não, tens futuro És tu e ele Estou eu Caralho, que merda Acabei de perder o Ruben Dias Drone 3 meses Acabaste de perder o quê? O Ruben Dias Drone 3 meses Ah Mas o nosso Puportual Olha, oh Ruben Como é que é? Para a semana jogas a bola Já falei com o Com o Foda-se com o cabelo Na boa Ainda por cima temos campeão Mesmo à beirinha da tua casa, panoleiro Por isso Fede-te contigo, foda-se Sei lá, eu quando Quando vou jogar contigo Sinto-me pro, mano Sentes-te pro? É pena é que nunca ganhas os jogos Ah, estou não ganho Pena é que nunca ganhas os jogos Pena é que nunca ganhas os jogos Da última vez A equipa do meu time ganhou sempre Mano Mano, quando é A minha equipa contratua Tu levaste sempre na peida Sempre Não, não Nem banhas Nem banhas Nem banhas Levaste sempre na peida O Yuri traz os 100 paus, foda-se O Yuri traz quem? Nós é que não queremos isso, cara O Yuri traz quem? O Yuri pode trazer os 100 paus e o... Como é que se chama? Porcaria de equipa Os 100 paus? Não conheces os 100 paus? Ah, mano, sei a manter o lobby que já acabou Para ver se vamos jogar agora um jeito Eu já estou no lobby, mano Quem falta és tu Ah, desculpa Estão no lobby O que é que eu estava a dizer? Quem são os 100 paus, mano? Todos os 100 paus? Não conheces os 100 paus, cara Ah, vai-te a foder, oh Ruben Olha Quem é o Yuri? O Yuri é o que foi jogar conosco É aquele que jogava para cá É o melhor, pronto Costuma ser o melhor Ah, é que eu também tenho um amigo chamado Yuri Por isso é que estava a perguntar Não, então não sei quem é os 100 paus É que se achas que o Yuri joga para cá Espera aí, espera a ver os outros Tu levaste o Centric, tu Mas nenhum deles joga futebol O Bruno E o Bruno, aquele que guarda redes E levaste o Coiso O Mioca O único que jogava era o Normando O Normando, exatamente É o único que jogava Do resto nós não Não sabemos distinguir uma bola de rede e uma de futebol Mas estás a ligar com isto Pronto Leva o Legend e o Jaime Pode ser que ganhes Não, o Yuri era o pessoal do Vila-Deste Não, a Vila-Deste não Que eu não quero andar a porrada porque Alguém pisa alguém O Iuri e o Normando é de Vila-Deste Leva a mim esse macho Ai Jesus Ai Jesus Mas o Normando eu conheço o caralho Sim Não falem isso não aqui caralho Não é um rosto Não, quem leva um rosto de caminho sou eu Vai lá que eu não disse nada de mal Ela não se atira a mim Mas tu é O pão nosso de cada dia É mais um dia na tua vida Mais um dia na vida de Barco É Um rosto Foda-se O Barco para partes Talvez vai roça-me isso mas se roubes Nossa Vocês Vocês puxam por mim E estão mesmo a ver se eu mando uma boca Que é para depois me perder Doer se o Rubão não manda a boca Só que o Rubão não manda Já mandou Eu finge que não a vi Eu mandei o quê? Já mandou Já disse Disseram para chamar a Missy E tu Ah não precisamos de redes Ai desculpa o Tiago Porque ela ia sempre para a baliza Quando íamos jogar Ah é? Mas foi o Tiago que pagou as mamas falsas Não foi? Ah isso não sei Estou brincando Não sabes tu Calhamos no lobby do Shikai Vai te foder Bora Calhamos no lobby do Shikai Como é que sabes? Estou já aqui Estou já aqui Terminei 79 FC Estamos no lobby do Shikai Estamos no lobby do Shikai 79 FC Mas o Shikai não está em equipa não? Está só Hum? O Shikai costuma jogar Estou com os amigos dele É Não mas o Shikai O Shikai não está neste lobby Está no 79 FC Caralho Vai ver Ai goza Mas prefiro acabar Estar no Shikai Do que no Tugra Por isso No Tugra 2 Eu não sei se o Shikai está com o Tugra Ai acredito Vou já enxupelhar o Tugra para stream E vou jogar a casa dele Que é 2 minutos da minha casa É o FTW Tugra É é é Ele é Ele é bem com ele Ai daste bem com ele? Ele é logo comigo desde a 1ª classe Foda-se E não lhe sabes dizer para me dar um spoilerzito na stream cabrão? O que é que dizia? Por acaso Ele disse que só apoiava com qualidade Ah pronto Em teu case Em teu case Agora quer apoio toda a gente O Tugra é um bidrado em computadores mano Foi assim O que é que eu ia dizer? Oh Ruben Mas se ele só apoia a gente com qualidade Nunca te vai apoiar a ti mesmo Ah não Já jogámos E o caralho Já me apoio não me preocupe Ah já? Enganou-se Enganou-se Ele não é tu galera É Rui Ribeiro Ribeiro Mas eu toguei mais fácil Toguei mais fácil Olha esta cena foi toda para nós é? Não sei Foda-se eu escolho mesmo bem os sítios Olha Há um de vocês que quer um Big 2 Eu Quero Olha está aqui Se vier acompanhado com batata frita e uma cola fresca Olha Tá mano está sempre És mesmo curdo mano Mas tipo Isto é Doritos Isto é Doritos Não vou comentar Não sei se gostas dos Doritos Gosto? Foda-se Doritos é incrível Doritos é vida Doritos é vida É uma lata É tipo chá fresco É tipo chá fresco Eu não posso beber Eu não posso beber aquarius mano Estou proibido pelo médico Isto é a minha filha Eu sei que eu tenho 11 anos de água na minha casa O que é aquarius agora? Aquarius é vida energética Ah What the fuck mano é uma água com sabor a cara Tu és parvo? Vai ver a constituição do aquarius O que é que te acha? Foda-se achas aquilo energético? Aquilo é considerado bebida energética Oh filha da puta Eu bebo aquilo para a droga seca Oh primo Aquilo para mim é calmante Oh primo Oh primo É até na hora de andamos É que tu estás Foda salemos tem calma Eu estou dentro do circo Eu estou no mesmo Como dizer a minha ex-namorada Suck my dick come on Ai a perguntarem se a Tisha gostava do Da miss Oh meu respeito as namoradas Foda-se olha o cabrão a dizer Suck my dick come on da minha ex-namorada E a seguires respeito as namoradas Mas ela já não é minha namorada Por isso Mas não cuspas no prato que comeste Quem é que está a disparar caralho? Sou preguiçoso Eu destruo a parede ao tiro Qual é a signa? Oh filha da puta Oh mano eu não quero pistola para nada Portanto eu uso isto para destruir parede Ah testão se ainda não cheguei à parede Ela já está destruída Foda-se É a mesma filha da puta Bora bora Em menos 2 segundos Tu andas mais Partires É 2 segundos de De tempo Pedes 2 segundos Onde a equipa do Shikai morreu Boa Temos mais uma hipótese de ganhar Oh Vaco Oh Vaco Tu sabes que nunca vais ganhar isto Não sabes? Shhhhh Tch Eu e o Vaco ficámos em segundo Na última vez Mas é verdade Já está com 6 kills O caralho do Shikai Oh não é como nós mano Nós viemos para os quintos do caraças E vamos para as fights Mano se apareceu tudo Eu vou enchevalhá-lo Olha o Vaco Deixa apanhar a boleia Vós tem boleia Tem boleia Tem boleia Tem boleia Ah Tenho 2 Olha o Ruben Filho da puta O Lemus foi embora Foda-se que é que o filha da puta Viva o Ruben à boca Porque é o vicio amigo Ah é o vicio de boca Não é o vicio de chamar filha da puta Vindo 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 Sai caralho Foda-se ao Lemus Vou brincar mano já vou parar Vou já pai caralho E como é que ele para? Contra uma árvore Foda-se Caralho é o meu fuder o coiso Não é para o caso cria madeira Eu vou na pontas Eu vou a conduzir Ah não é boa pai Cabrão Alguém conduza Anda Boa hora hora do show Siga-se Mano vou dar um novo segundo Caralho da Sniper Marquem para onde querem ir Marquem para onde querem ir Oh Paco devagar-se se vai longe Mano desde que aterres direito Aterre onde quiseres mano Olha o avião lá ao fundo BOOM Ai mesmo o Chico vai te atar Nossa Ouvirás jogar para a cara Ai o meu Foda-se Oh Paco foda Só para vazar Vou saltar daqui Foda-se um avião Caralho tem gente de salvo Trema-se Mata a gente Mata a gente Mata a gente Agora que eu já saí mano Acabou todo o nosso scope Caralho sem querer Saca-lhe 90 de vida Ai mano deixem esta sword Ele está fugindo Ele vai me tentar matar Vai me matar Ele está se a curar Onde eu estou? Ele está a maçor Tem aqui mais um Tem aqui mais um GG Bebem um Tá aqui mais um Mata ai Bem embaixo Ruben X Anda cá Ruben Eu estou a beber Eu nem tenho medikit para ti Ui eu quero isso Eu tenho um skill de grande para apanhar Posso morre? Ruben diz assim Obrigado Lemes Obrigado Eu deixei um assuro para tu matar Agradece-me Ele é que é um burro Ele é que é um burro Se não Se ele fosse a ti matava-te Ele não me matou Foi a pior coisa que ele fez Pois foi Tenho uma AW ai para quem quiser Eu quero Alguém que leva lança granadas Faz sabor eu levo AW Tenho, mas são minhas E de Rocket De Rocket tenho 4 Estão aqui Já pegaram nele Eu vi uma roxa És tu, foste tu Foste tu Ruben Gaste nele Não, mas estava lá uma Ruben Está aqui, está aqui Leva isto, leva isto Dá-me balas da AW se a saber Esta já era minha das vezes Engane-me, engane-me Não é shot Mano, parece que com todas Bolas de shotgun Mas sim, bora Alguém quer bolas de shotgun? Não, não, temos é que estar todos juntos Eu estou cheio de bolas de shotgun É isso, bora pessoal Tenho 31 bolas O que? Não, não é puta de sniper Caguei nele, odeio que morra Olha-se a Wanda Ai que eu tome em Blaze A Wanda Eu não sei, mas alejei-me Já vi Mano, estou a sorrir O que eu vou lá? Mano, vou dar um tiro de sniper num só foda Antes de morrer, olha Aqui está o gajo, consciência Foda-se, estava sem balas de... É autoga? Como é que tu sabes? Não sei, mas pelo que sei Dá-me revive, dá-me revive Dá-me revive Atrás de ti, atrás de ti Bem, dá-me revive Rebive Está aqui mais gira, onde estou eu? Está nada Caga no barco Estás a ver esse material que está aí? Uhum Eu preciso de fogueira e cheiro Vai, estamos tudo Olha! Fala-me morro Por favor, aguentem Aguentem mano Deixa-me organizar aqui Que carai do inventário Usa-se Pega o material Pega É Como é que as gajas estão? Onde é que morrestes do Ruben? Estão vivo cara Há um que morreu Estão na montanha Foi o Ruben que morreu Oi, estou na montanha, ajuda Aonde? 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 Coordenadas Estão na montanha Estão na montanha Já estou a ver Oh merda, está aqui o gajo Está aqui o gajo Está em cima Filho da puta acertou-me Ajuda Está em cima de vocês Já sei vai que estou a dar shield Não é? Estou a dar shield Onde é? Está bem, está bem Está bem, está bem É que proteges Ruben? Constrói Estão por cá Foda-te Estão por cá Estão por aqui Estão por aqui Estão por aqui Ponto Só a tenta te ajude Calma Que mandem-me no gajo Matei o gajo Mataste? Ia manda-lhe puta de bola Ai eu vi Ganho 매u tiro Ganho da bala Sim senhor, Ruben Ora ora bora risaca Ele está a dar resamba ao amigo Calma Estou a dar resamba ao Ruben Cole Oh mano Cole Mas eu gosto da tentativa Eu gosto da on-shot É mano isto está-me a bugar tudo Já estão a fugir O gajo saltou Já sei Vem atrás deles Não vou nada Depois já daram para se não ir para lá aqui Eu estou aqui à minha beira Estou aqui ao gajo Onde? Passa-se a passar para o pé do Rubio Ixi Deixou Quem é que vás ah? Ah na pizza E eu Mataste? Claro Passas quem é? És lindo Estás a jogar com o Leimos? Estás a jogar com o Leimos? Estás a jogar com o Leimos? Eu sou de Guimarães Não sou de apanhar Eu sou de apanhar Ou eu sou ele matador Pensas o que é? Os Guimarães nunca fogem Nunca é Contra a toa Contra a toa Temos aqui um jump jump Lens de pé Vini 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 Vamos saltar Calma Deixa-me apanhar balas Onde é que tu tens o que? Será que o Shikai ainda está vivo? Não sei Está, está, está Mas nós estamos dentro da zona Não saltem Nós estamos dentro da zona Vamos aqui para cima Façam aí construções para proteger Vou ver as vossas costas Vocês têm medo de material Isso é bom Se vocês soubessem quanto eu matei Ficavam parvos Eu matei um Eu matei cinco Acabei por não matar ninguém Só tirei vida Dei puta tiro no gajo caralho Porque eu não estou a ver ninguém Mas se não é assim Pronto, tanto melhor E o gajo ainda ficou aqui à minha espera E eu como? O que é? Tu não deves pensar quem é que eu sou Nunca te vi a jogar foi tão bem Nunca he visto um ninja tão bom Dás-me permissão para fazer funny moments deles? Claro que sim mano Até agradeço Não vais sacar nada de engraçado Pô, acho que se foi Acho que sim Não é mais boas Deixa-me ver naqueles tão Eu estou a tratar de construir tudo à nossa volta Para não nos foderem Mano, está bugado mano Ei, eu estou a editar a parte de baixo Não Oba, eu não construí o SPY ai Já estou aqui mano Construíste aqui umas escadas? Não Não construas essas escadas Não sou eu que estou a construir mano O que? Construí-os aqui Eu estou aqui a WB mano É só por causa disso Agora é tão baixo Esperar por eles Melhor que eles atingem o SPY aqui Sim Sim, mas podes pôr uma barreira Podes pôr uma barreira não há problema Estão ali a vida Na montanha Montanha? Que montanha? Estão a disparar para mim Eu abaco Essa ai é a tua frente SW242 Sei mano SW249 Consegui descobrir? É em baixo Que montanha mano Essa ai Olha essa ai Não sei eu estou a ver eles Ok Ok É Oh mano Eu penso aqui em trás Eu peço aqui em trás Eu peço aqui em trás Eu peço aqui em baixo Eu peço aqui em baixo E não está a cabeça de cobras Oh mano É que a gente tem skins O tu que eu sei que joga com skin Por isso? O tu que eu sei que não é Pelo menos que os x-crãs não Pelo menos que os x-crãs não Meta barreira Isso Já meti Estou a espera que ele meta a cabeça mano Vem ai Vem ai Vem ai Nós temos barreira Por isso não é problema Oh pronto mano O que é que eu falei ai? Foda-se Vão nos fudidos Lá é começar o caralho da RPs Foda-se Vai porque eu já pulei no cu Vê se ninguém vem para as costas Vamos lá Estou a soro Whaaat? Ele veio uma snipada Como é que estás? Vão cá Aguenta a box Se não fores o tosse Tu vai ser fudido ganhar Eu estou a 28 Ninguém tem med aqui Nada Estou a soro Estou com estas 2 metros Mas onde é que está o autista a disparar a M4 É que eu quero ver onde é que está esse gajo e não me vejo mano É ai oh Estás a ver que eu estou em cima Eu não sei Eu não sei Onde é que está o filhado a pôr? Está ali na cidade É essa ai oh Não mas está ali eu também As costas não vem ninguém de certeza Estou a disparar tudo Ah o bug tem Podiam fazer tipo a caltecnica Não Vou por aqui para o lado Paz ainda saque Ruben não sei Ruben não sei Ruben não sei Ruben não sei Safe Temos aqui Temos aqui o João Pad Temos aqui o Londres Pad Foda-se 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 Eu vou saltar Vamos para a safe bora 1 2 3 Chega Esperem por mim caralho Já estou morto Já vi para estas montanhas Já vi para as montanhas Aqui de trás Foda-se Já estou dentro Não estou nada dentro da safe Foda-se Estão todos a esperar para mim Ei não vem snipada Não é mesmo Não vem snipada Foi tipo Foi tipo normal Laser Eu não laser com os gajos Já tirei vida a um gajos Estão atrás da Yaro E eu estou a pé Estou fodido pois Já sabia Ah caralho Estou a pé fodi-me Matei um gajos Dei knock Que doido O gajos deve ter saudado no Hã? Prefiro o under-tube O que haver auto-revoações no site? O que? Estou a ver auto-revoações no site De que? Bah que vou visitar Sampaio Lunders Ah Ruben vai ele tentar dar revive Ruben Vai ele tentar dar revive mano Onde é que ele está? Estou atrás Estou à tua frente mano Estou a matar 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 Isso Ruben Ah cabrão Não Ele vai ele também Vaza vaza Ruben Puta vaza Caga concentrei-se a ganhar o jogo Caga nisso Ruben é que está na live Está sim Mas o que é que estão a dizer no chat mano? Está aqui o Duarte a dizer que eu me disse disse a ele que o Tiago tinha postos cornos E também disse Vamos falar dessa gente não sei o que não é Ah Luís E também disse Ruben temos que parar Ruben corre Já foste Diz-se que o Duarte a fazer uma coca era um red laser Mas quem? O... Quem é que disse isso? O Duarte? Sei O Duarte é na tanga mano Ah foi E é só me tomo até comando E tu não estás a fightar aqui? Ei eu vi uma snipada no meio do bar Não te metas Se eles estão a snipar não te metas Mas eu tinha que sair da zona Sim não 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 estava a falar para o Lemus Ah Eu dei jump Se queres apanhar um no ar Ais Ah porque já estou fodido Já estás fodido Já foi Esquece isso Ah mas foi bem jogado Foi bem jogado Caraca Top 3 estás a brincar na live do Shikai Não está aqui na live Não está aqui o Shikai Ah não? Eu também estou na tanga Ah foda-se Depois vamos dar mais pica Caralho Também não mereço de pique Claro E eu a pensar aqui a apanhar o Shikai 10 mil mais mais E que vamos a mais um? Bora mais um Não é? Estou a curtir milhões Estou bem O que é que o Duarte disse afinal? Deixem-me ler Vamos jogar 3 aarde Disse-me que se chateou Vai ter de ser 3 aarde agora Não Duvido Duvido que isso tenha acontecido Com o Teagovski Tem a pôr os corpos Eu vou ir também Duvido que isso tenha acontecido O Teagovski Não ia fazer isso Não vi Não vi o que ele disse do Teagovski Isso eu não vi O Teagovski disse que eu me estou escondendo à mesa Oh Vocês fumam droga Em acreditarem nisso Mano É um bocadinho algo que não aconteceu Eu não conheço Eu não conheço E o Ruben sabe que eu só falei para aí 2 ou 3 vezes que o Tiago Mas foda-se Uma coisa é certa Ninguém sabe melhor que eu Que eu Ah Ah mano Não vai falar Foda-se Na vez que o Teagovski trocou Agora que está com uma caixa boa Ah muitos meu Deus Eu não me vi a pessoa Eu não me vi a pessoa O que é Ruben? Eu não me vi Mas tem outros queridos Ah Ruben Não te rias Também não tem sua opinião Mas é que não é melhor Foda-se Não tem mamas Não tem mamas Foda-se Mano Ninguém é cego Já posso dizer Eu podia ter namorada mas eu não era cego Ela também comentava os gajos à minha frente E eu à frente Pronto Vai ter namorada Não há respeito Olha O Torres foi ver a minha live Há tweets O Torres o do Windows? É impossível o rapaz estar a mentir Ele tem uma foto da Peppa Tiltado não Tiltado não Tiltado não Tiltado não Tiltado não? Tiltado não Tiltado não Tiltado não Tiltado não Dizem que o Ruben estava a apreciar outras mulheres Tiltado não Tiltado não Pcritado não Eu não Ele respondia a dizer outra coisa Mas, vou dizer Dizem, não é por... não é por... não é por ter namorada que é cego. É verdade. Ninguém é cego, ah. É verdade. Ninguém é cego, ah. Eu não sei o que se faz. Cada um da sua relação é que sabe. Não, e eles têm uma relação segura. Já morri, só para avisar. Ah mano, não tinha a shield. O gajo tinha a shield. Está um de vida, o gajo. Está um de vida? Se eu encontrar essa arma... Estou a ir. Morri, morri. Ainda podia fazer alguma coisa. Ai, 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 ai. Vou matá-lo à picareta. Matei-o. Ele sem arma, olha. Está aqui, gajo. Deixa ver, matei um gajo à picareta. Foda-se. Vou morrer. Ajudem-me. Ah cabrão. Se morrer, morrestes. Matei um gajo à picareta. Preferia ser cego ao olhar para o outro homem. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, o que diz. Ah, filho. Oh, como é que ele não morre? Chupa, filho da puta. Grande Ruben. Tchau aí, oh mano. Fica bem. Ah, era, era. Emprestem-me um copo agora. O prato já foi. Eu também. Ah, filho da puta. És uma merda, oh Ruben. Oh, caga-me da bala. O que é? Os mortos não falam. É o tio acelouro, caralho. Bora, bora. Os mortos não falam, filho da puta. Oh, my God, oh my God. Estamos aqui os quarentes. Estão a ver. Oh. Oh. Não medes. Não é. É fake, oh my God. É fake. Foda-se, até me cair uns tomados. Está aqui o mede aqui, está aqui o mede aqui. Te cago nos medes. Foda-se, não brinquem com essa merda. Por que não? Os caretos, na minha stream. Era lindo. Borrava já a cueca. Por aqui, mano. Ah, é fixe. É, mano. É fixe. Isso era? Eles queriam pintar o cabelo daquela cor. Sim, isso também é uma realidade. Ah, ah, ah! Pô, bem, foda-se. Tu és muito mau, mano. Se não é o plácido, tu és uma merda. Ouça, 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 ouça para entrar no faroeste mano. Com as pistolas. Ah, mano. Não tinha outra A. Agora que tenho. Impossível. Já sei que vou buscar ela já. Oh, a única coisa que vai acontecer. Aconteou a fazer as outras pontas em cá, mas tudo des de cabelo. Vai trabalhar seu gordo da merda. Bom mano. Sabe por que é que eu sou o gordo? Porque a puta da tua mãe é só o sucar, cabrão de merda. E eles pensam a chamar-te gorda É ofende-me de caralho É como chamar o Ruba num palito O que é? Não deu certo A gorda Tu és pop figure, só mexes a cabeça Oh que giro Olha eu nunca me tinha chamado pop figure Foda-se É isso a curtir Já foi banido Nunca me tinham chamado pop figure Merecia pelo Não o banas, que é para ele continuar a fazer-nos rir Não, não, tira o ban Para ele falar mais Pop figure é muito bom Se ele estiver a escrever isso de pé Stand up comedy Dois pop figure, foda-se Sim sim Vamos haver dois patos a jogar É Agora é pop figure O que é que eu... É pop figure dentro da semestre Eu estou do pop figure Que lindo mano Chamarem pop... Oh pá, nunca tinha visto essa Muito obrigado É como te chamarem magrinho Foda-se Não, mas pop figure tem graça Só mexes a cabeça Foda-se Mas sabes qual é a cabeça que eu mexo? É debaixo Dentro da cona da tua mãe Filho da puta Mas isso é para mim Isso tem um centímetro É eu, mano Parece-me o dos quinto ano A falar demais Ah tá, mas é o que estes gajos merecem Sabes que tu para derrotares um destes gajos Tens que te ser ao nível deles Infelizmente Porque eles não percebem mais Estes são aqueles gajos Que escrevem É importante Com é Estás a entender? Eu estou a perceber Dá para ver Eu sou Até por um nome Tens a mania que és É importante É importante Mano Foda-se Sabe isto o nome do homem É século nome Cuidado Oh cuidado Mano Foda-se Outro medo de medo Olha Estou a ter ataques de Eter agora Olha o que fiz Não, não Não dá Não esquece para nos rirmos um bocado Lá em voz alto Espera aí Deixa eu ver o que é que o gajo diz Olha o que é que eu vejo os comentários O teu gato está-te a lamber as bolas Seu gordo de balofo de merda Amália Não, está a dormir Por acaso está a dormir Mas se tu quiseres que alguém me lamba as bolas Podes começar a baixar-te Filho da puta Tauas É isso mesmo Pergunta-se de Popfiger Se quer que eu lhe dei com o Meita na boca Para ver o que é Meita salva-lo Oh mano Estes gajos Não Deem banho Claro Foda-se Não quero cancerosos na minha stream Só o Ruben Isso ainda se apega Oh filhado da puta Tu é que estás morto Mas Quando chamam um gordo Eu fico sem saber responder Eles pensam que estão em soltar Ah mano Mas a cena Quem é que foi em que entrou? Foi o Gengisqueira Caralho Não fales assim Não fales assim porque senão eu fico tímido Qual é a tua Foda-se Eu pensei que era só homens aqui adiante E agora vem um paneleiro Ah puta Assim não vale Eu fico tímido Era homens e o barco Ai que filho da puta Olha o teu cu não diz o mesmo Filho da puta Olha o Ruben Veio um shield É logo Estás chateado Caralho Estás chateado Estás chateado Porquê Gengisqueira? Onde é que está o meu companheiro de equipa que só reparei agora? Seguimos caminhos diferentes Por acaso Deve-me já reparei isso Para onde é que vocês foram? É que eu não consigo ver o mapa ainda por cima Ah é bom estar até com ele Eu consigo ver o mapa É aquele que eu já vou estar para ver Não no meu não dá Não sei porquê Estive aqui a encontrá-lo para nós dois Até em quem estava para ir a falar A dizer que eu não percebia quem era Sabes quem é que eu sou? Ah também eu estou Não Quem é que eu sou? O Banda Quem? O Banda Quem? Estão na danda Estão na danda Estão na danda Estão na danda A tua voz aqui muda A tua voz aqui muda E aceitas de m*** Que enfiem Eu sou o cinema Se faz stream Eu só sei Tu não sei quem que tu és O que é o leio? Tu não streamas? Só doing Quanto me diz Que eu sei que eu vou Ora bem O que é que eu ia levar? Eu ia levar nada? 23K, mano. Olha o Fábio! Como é que é Fábio? Está-se bem ou não? 23K, Monfort? Estive a cena do ecrã. É o ecaro. Estive a cena do ecrã. O que é? Quando for aí, eu levo. Tranquilo, mano. Mas é caro como assim? O que é que fica caro? Olha a nova Deagle. Eu não tinha jogo bom, não. Podes esparar a roupa e pôr-lhe uma cadafada. Ah, não, não. Tem 26 pessoas a ver, mano. What? Estão 26 pessoas a ver, mano. Depois pagas, banco. O contador do meu Streamlabs não está a funcionar direito. Não sei porquê. Não sei porquê. Muito obrigado a toda a gente, mano. Quem for aí novo, não se esqueça de subscrever. Vamos tentar arrumar aos 3.140, por favor. Como é que é, mano? Há quanto tempo, meu? Se te conheces, o teu nome não me é estranho, meu. Agora de onde é que eu já te vi, não me lembro. Mas o teu nome não me é nada estranho. Da prima dele. Foda-se, não é isso? Sim, mas o que é que é caro? Tipo, o envio de correio, ou os esportes, ou o quê? Os esportes eu pago. Fiquei 29-1 na Weekend League. Eu fiquei gol de 13 e foi o que foi. Grande Ice Mogue, mano. Um 29 para o back. Olha que morres, olha que morres. Só se fizeres a minha tática, mas eu não sei se sabes fazer isso. Isso é não, mas morres. Pumba! Perdeu 35 bebidas que se feriu. É a tua tática. É que ele tem um jugo-jugo, mano. Ele pode recuperar a vida toda, tu não. Só os haters é que deram dislike na grande live do back. Não, não. O que é que o gajo disse? Não são haters, são pessoas com olhos. Não são haters. Não são haters. Não são haters. Malta, bora tentar chegar aí aos... Bora tentar chegar aí aos 3.140 subs, mano. Faltam 4 subs, meu. Bora lá, bora lá. Não se... Não ponham o mau ambiente na puta da live, mano. Desfoda-se, não abrem cá, mano. Olha, ganha da construção. Aí, foda-se. Foda-se quem fez esta man, não tenho mesmo o que fazer a vida. Obar, Obar. Isso é de jogo, mano. Eu sei, caralho. Ah, eu sabia também. E este fim de semana, vais apostar? Não sei, mano. Amanhã, quem quiser, aposta na vitória. E para perder dinheiro. Eu tenho um bocadinho hoje daí, cara. Eu tenho Moreira. Aceitas parceria? Duvido, mano. Só aceito parcerias com quem conhece. E com quem sei que o canal vai subir. Vamos buscar a Moreira e pijar ao futebol. Mais um petor. Mais um petor. Mas, opa. É questão de vermos isso, ó, Fábio. Eu não conheço o teu canal, meu. Eu não conheço o teu canal, mas é uma questão de ver isso. Mas, Roberto, estás de parabéns. Eu sou maior, mas estou a pensar. Se não conseguiste destruir, é o caralho da casa toda. Muito útil. Não tenho nada a saber. É questão de saber isso, meu. Tu és de onde, Fábio? És do Norte? Tu tens esta medo? Ahn... Seria boa ideia. Olha, eu sou psicólogo. Vou-te ensinar. As crianças portam-se mal quando querem atenção. Esse é literalmente o único motivo. Pô, dois casas todas. És tipo, bom. És do bom construtor. És de failure. Mete 10 euros no Porto, Sporting, Liverpool, United e Barcelona. É, dá-nos 10 paus. É que eu ia dizer, dá-lhe 10 paus. Dá-nos 10 paus, mano. Aqui o único que tem... Que tem colhões de musagando das donations. É o... É o... Porquê que deste... Olha, expliquem-me só uma coisa. Como é que eu tenho uma kill? Olha... Bane no... Bane no Tiago. Foda-se, vai falar. Tá boa é lagada a live. O quê? A live tá lagada? Tá lagada ao caralho. É que tá lagada. Tá lagada ao caralho. Tá lagada ao caralho. Tá lagada ao caralho. Tá normal. Tá. Tá dá super bem, mano. Tás a brincar. Tá comendo a live. Tá mesmo boa, mano. Foda-se. Tá com uma qualidade ao caralho. Olha aqui. Sim. Porque não querias conta no 1xbet. Eu já falei com eles. Não 1xbet não. Eu falei com eles na bet.pt. Não te basta o celebro com o bet. Mas ainda não me responderam. Ainda não me responderam. Mas a... Estava um bocadinho... O lagada. Sim. Pronto. E apostas na minha conta da bet. Eu transfero-te o dinheiro para a tua conta. É claro. A sério? Sim. Tu apostares. Apostas que o teu dinheiro. Metes lá o teu cartão de crédito. Apostas que o meu dinheiro. Dizes quanto queres. Transferes para a minha conta. Eu transfero-te tudo. Se ganhas alta price. Podes queres ser a guita. Pode queres ser a mamita. Não. Estava a ligar. Não sei. O quê? Mas tu tens conta na beta, é? Tenho. Tenho associado. Eu aposto na beta. A sério? Não. Tenho saquei de lá de 100 euros. Ah. Foda-se. Oh. Cheira-me a donation. A jogar blackjack. Ainda não recebi na conta. Demora sempre dois dias. Cheira-me a donation. Hum. O que é que eu ia dizer? Não. A falar a sério. Mas como é que... Como é que tu estavas a dizer isso? Transferes-me o dinheiro? Sim. Para a tua conta. Não tens conta. Não tens o cartão multibão. Tenho. Não acredito. Então... Tu mais associas o teu cartão a minha conta que é igual. Oh. Fica o meu e o teu associado. Não sabia que isso era possível. Não, mas eu quero ver se... Esqueci-me da pizza. Ficou fria. Vais a beta e fazes tipo... Tens que mandar as cenas todas. Eu demorei cerca de um mês. Para eles identificarem-me tudo direitinho. Que é uma merda. Olha. Arroba. Acabaram de soltar aqui no cheiro. Eu sei. Deram-lhe banho. Obrigadão. Eu sei. Queres que eu tenho a mensagem? Eu não tive tempo para dar cópia. Não compensa... Compensa muito mais que apostar no placar. Eu sei, mano. Eu sei. Mas... Ah, quer. Eu para limpar restos. Tu não... Tu não estás com uma... Eu estou... Eu estou a ver. Eu estou a ver se... Olha. Olha. Estou a levar-se na ipad. Vem lá de cima. Estou a ver se... Se consigo arranjar parceria com um dos sites, mano. Não é cá. Era bacana. É foda, mano. No próximo do teu canal, te entraste os poucos subscritores. Baza. É muito complicado. Essas merdas, mano. Mas há pessoas que o canal pequeno é muito difícil. Eu sei, pá. Mas é possível que ele... O pá. O não é garantido. Sim, pá. Nunca sabe. O não é garantido. Eu mandei-lhes e-mail. A quem? A quem? Ah... Eu já te digo a quem é que manda. Porque não tenho certeza se foi a abet.pt. Se foi a abet... Se foi a um xbet. Um xbet. Usa o meu código. Vai-te foder, mano. Foi... Sei que caí de lá o 80 paus, mano. Estás a gozar? A apostar sim que caí. Não apostei. Foi só com o código deles. E eles a caí? Ah... Foi da... Peguem-lhe isso em um dia e meio. Nenhum dia. Foi da abet.pt. Falei com eles da abet.pt. Que é para arranjar alguma ordem? Para ver se dava para fazer parceria. E o gajo pediu-me o link do canal. Um gajo a voar já. Depois de eu lhe dizer as especificações. Ele pediu-me o link do canal. Por isso. Tirei-lhe 44. Tirei-lhe 44. Tirei-lhe 44. Opa. Mas também pode não dizer nada. É uma realidade. Não vou falar-me também. Vou agora apostar nos jogos de baixo. Que é tão no link. Leve-me. Leve-me. Ei, olha aí o barulho mano. Tá tudo maluco. Nem me digas nada. Gente, isso que é foda-se. Parece que está tudo maluco. A ticha também não bate bem. que eu vou te dizer que isto vai acabar em Aliens que isso é artificial Ganda tichinha isso é fixe National não é National Geographic é canal de história acho eu é só o botão de Aliens tu estás a dizer para meter nos Nuggets e no Torunto olha a merda eu acho que tens que ir ouvir mais desses comentários vão fazer tu mudares a tua ideia juro-te o mundo vai acabar como todos os outros mundos que houveram acabaram esta gente está a doida estás aqui nas alturas tu és maldito os mundos são muitos caralho os mundos vão acabar o mundo vai acabar se todos os outros que existiram ao longo de centenas e milhares lembraram-se caralho de vir para aqui mandar de anos que nós não fazemos a mínima ideia porque olha já monto já monto já monto artificial é melhor e ver uns documentários porque ela está um bocadinho muito faraway desde que acabem a chupar uma pizza está tudo bem estás a ver? olha o Baco tem uma ideia diferente dela bem ready nessa merda mas quando o mundo tiver acabado para que se mata é o Baco vai tirar só a luba toda ora mata-se o Baco e se cuida para o mês cabrão cabrão ao menos dou-te comer alguém já tu nem à ticha consegues comer nem à ticha filho nem à ticha quer esse leite estragado filha da puta como é que sabes ser estragado? foda-se comitaste a folha não vindo de ti só pode ser estragado caralho dá ready cabrão eu acho isto eu acho isto virou um monstro de forma pois é é um gang que vem que possa fazer bar digo já uma coisa é porno chachada isto isto não é outra coisa se não for porno chachada ai ó ó ticha tu estás a escrever tanto que nem me dá vontade de ler foda-se e tomam-nos como se anima é e metem-nos assai-nos dão-nos a pipeta para as pulgas ai ó ticha é olha os ácidos quantas coisas ticha cogumelos é melhor que ácidos não bate tanto e ó Gigi esquece só percebe quem é forte eu até ia ver o que é lá mas foda-se puta de me dá é porque os cogumelos são naturais os ácidos são feitos em laboratório ticha é melhor cogumelos o que é que eu estava a dizer que é que eu estava a dizer eu estou a brincar contigo não quero que leves a maldita eu estou a brincar contigo Oh, Fábio, eu só dou moda a quem conhece, mano. Sério? Não me conheces, joga comigo. Tive moda. Tá bem, mas tu deste-me 50 paus. Estás parvo. Vamos para onde? Vamos para aqui. Saltem, 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 saltem. Pessoal, vou já avisar. A ticha acabou-se de chivar. Está a construir um bunker. Apesar ainda briga para se protegerem dos ânimos. Com muita sardinha. Oh, Fábio, mas olha o que eu te ia perguntar. Tu consegues vir com facilidade ao Porto ou não é por isso? O quê? Estou a perguntar ao Fábio se ele consegue vir com facilidade ao Porto. A mim? Com facilidade não. Com facilidade eu acho que não. Não. Foda-se. Com facilidade eu acho que é fácil demais para ele ir aí assim. Ah, pronto. Então caga. Tem que haver aí qualquer coisa que estimule, sabes? Na boa? De ir ao Porto. Dinheiro que compra mod. Oh cabrão. Quando me dão 50€. Foda-se da forma como me dão. E eu sei que não vão dar rifante. Está tudo. Mas não pode ser assim. Mas achas que alguma vez dei modo ou... Não quero nem modo tóxico nem nada, por exemplo. Não, não deixe-te o caralho. Estou para avisar, Robo. Quando for a tua stream, se eu dou a segunda pausa era mole. Olá. Está em 120 neste momento. Aproveita no Black Friday e... E... Ele vai desistir. Sabe como é que diz o meu pai? Vai trabalhar, diz bom corpo. Ora bem. Olá. Ele permitiu uma entrada na faculdade. Estás a brincar mano? Achas que eu não lhe ia dar a moda? O... O... O Álvaro. O Lemos. Ah, o 50€ foi para a faculdade. Foi. Foi que me permitiu entrar na faculdade este ano mano. Tens que deixar o chaval ir dormir à tua cama para aí 400 vezes. Chaval? Estás com que idade que eu tenho? Certamente deves ser mais novo do que eu. Não, não sou. Tem ex ex, mano. Ex ex. Está calado. Eu tenho 31 anos. Certamente és mais novo do que eu. O jeitinho sou eu o mais velho. É. És capaz és. Não. O jeitinho que é mais velho que tu. Como é que é para aqui? Está-se bem? O jeitinho... O jeitinho deu a minha mãe ao meu pai. Só se eu foi merda. Foi mal. Confirmo. Confirmo. Fala. Fala. Para gravar vídeos ou assim? Sim. Exatamente mano. Exatamente. Ahn... Vou dormir também. Eu também amo. Eu tenho 34 mano. Não. Eu tenho 31. Tens. 31 na pizza. Ah se for. E portanto uso. A Joana não se queixava por isso. Ai já puto. Ai já. Que agressividade. Eu isso já não sei. Já não me ponho. Eu isso já não sei. Foda-se. Que agressivo mano. Eu tenho 23 anos. E a ticha está quase que a mentalidade no caixão. Anda para aqui. Como é que é? Você pôr? Está-se bem? Eu tenho 23 anos e tenho 85 de mentalidade. Estás quase que o cérebro no caixão. É só prendes para a cofre. Mas tem alguma coisa. Algum ban vai estar seco durante muito tempo. Ahn. Não vou nada. Show. Não diga dessas coisas aqui em live. Eu estava no banho. Aqui há porcado estavam a atender a ticha mano. Eu acho que havia alguém a atender a ticha. Estavam. 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 A ticha é um bocado lunática. Mas é uma mídia fixa. Tem em mal gosto que anda com o Ruben. Foda-se. Oh seu filho da soia. Dota a flash. Dueira. Eu vou te responder por ele mano. Eu vou te responder por ele. Não sei se é costume fazer isto? Quem eu? O homem não tem problema. Não. O homem não tem problema nenhum. O homem não tenha problema nenhumlara. nenhum, se é gordo ou se não tu é que tens problema em que ele tem mais xicha do que tu, mano o que é? deixa-me ler é stand-up, calma foda-se, isto é comédia eu ando na mesma faculdade que tu e vi que uma vez estavas a sofrer bullying de uns mitras mas também é normal ser gordo e nerd é compreensível que eles te matem com Big Mac chabalove whaaaaat whaaaaat mas olha, se tiveres ao Futebol Clube do Porto, tiveres aí 5 euros traz mais um para mim, foda-se traz dois que eu volto a comer outro, mano foda-se, traz um para mim também, mano e outro para mim não quero ser mau, mas fala aí, dá like quem é que quer aí Big Macs hashtag eu quero hashtag eu quero, mano hashtag eu quero, mano o que? e está aqui igual a ajuda hashtag eu quero e eu estou só só reparei olha, viu o rosto que levou e agora disse ah, eu também sou gordo e eu vou botar de igual a outra enfim, adoro esta gente hashtag eu quero, turminha só Futebol Clube do Porto tu não queres porque depois não tens dinheiro para ti porque vais ter que pagar big macs a esta gente toda mais vai, outra pelá vim ajudar-te e lubei tiro salem para a minha câmara olhem que loucura pessoal hashtag eu quero toda a gente a dizer hashtag eu quero hashtag eu quero big macs está a oferecer big macs não é só vaca gente também biquíni aqui o Louie quer um biquíni agora bem comeste Somos todos gordos Mano esta gente Estão a transar de mentais desculpa lá de ter-te a dizer isto na tua live Oh foda-se estás à vontade querê e depois vão para o meu instagram dizem-me ao domingo como se eu tivesse como se eu tivesse como se eu tivesse se tu visses a quantidade de mensagens a dizer é gordo filha da puta já agora instagram lemos 12 quem quiser seguir eu não me importo me soltem oiçam 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 mais cabrão que isto é impossível mais cabrão que isto é impossível não há ganho olhem para a mensagem deste rosto puto gordo de merda seu obeso do caralho a mim não me mandas rosto seu gordo do caralho a tua mãe deve ter vergonha de ti gordo merda não faz um caralho da vida eu digo-te uma coisa não é bem assim que ele não faz um caralho da vida eu digo-te uma coisa o homem cozinha para caralho que eu já vi desculpa lá mano o homem cozinha para caralho está a rede Ruben oh vaca lê este que te mandou agora está a minha já lê mas isto aqui é a comérdia gordo merda otário daí mata de gordo merda foda-se vocês são muito agressivos mano vocês precisam de ter mais calma não eu tenho aqui uma cena para eles em casa que os acalmava mano o que é um chapadão não não um tal cdp para lhes meter na perda eu acalmava-lhes num instantinho ai olha estão aí a dizer criaram outra conta não é tudo que tem a ver com comida ele come também eu comia olha também eu realmente por isso é que eu como a tua mãe aquilo é uma ganda vaca tiraste-me as palavras da boca cabrão eu ia dizer isso caralho pai eu não vim eu vou-te mais rápido agora foda-se por isso é que eu como a tua mãe agora acabei de descobrir uma cena que não sabia o vaca o que mano? comemos a mesma gaja mano ah ambos comemos a mãe dele foda-se como é que é possível um gajo olha não é leitão dividido ao meio é por quinto mano que é o que é por quinto guardaram o x ispa ao menos caralho vai eu só aproveitei isso não mano a única coisa que sobrou que ficou uma ficou na minha e a outra ficou na mão do blá que foi as orelhas da mãe dele mano não seguraste pão oiriê não eu não eu gosto eu prefiro sabes que segurar pelas orelhas dá mais jeito mano é isso foi a única cena que sobrou mano No nariz dela No nariz dela Que ela tem uma ganda chaveta Eu tenho um buraco na barriga O Guimarães ganhou por quantos? Nós chamamos um bigo Foi a mãe deste bacano que me fez com o nariz Olha neste Eu não tinha a minha barriga Era lisinha A mãe dele é que me fez esta merda Mas olha, eu gosto que estes gajos Eu gosto que estes gajos Veiam ao meu canal Porque anima as cenas Além de animar Além de animar Dão minutos de view Isso é que é mais importante Que bom É ótimo É ele que fala mais um bocadinho Escreve-me mais um bocadinho Vá, bora lá Arranja-lhe em outro tema O gordo já passou a vida Agora tens que arranjar outro tema Agora temos que pensar noutra coisa Agora comecei a insultar a minha família E aos meus amigos Vamos lá Essa tua cabeça de merda Tem lá mais merda escondida Que tu sabes que tem Vá lá Ó pá, eu adoro os gajos cá Ó gajos cá Baco, esse teu amigo Dava um grande youtuber Foda-se E ele tem canal, mano Procura-lhe o adoro, mano Gengiscan 1984 no YouTube Que aparece logo Tudo nele é fixe Mano, exceto o nome Gigi K Quem que usa esse nome? Gigi K Mano, Gigi Skam E aonde é que veio esse nome? Ó Gigi Skam Vai lá aí, ó Quando você acaba de jogar Vai lá aí, ó Google Escreve lá Gigi Skam Mas não acaba O que fazia com esse nome? Apagava o canal Criava o nome Mas com o nome do jeito Pá, sabe o que é que eu tava a pensar? O que? Vai te ceder Vai te ceder Fazer exatamente o contrário Fazer exatamente o contrário Daquilo que tu disseste O que? Não apagar Cotibar com os meus vídeos Cotibar com os meus chamais Gigi Skam E ter um sucesso do caralho Que as minhas grubices Por que é que eu pagaram a música? Não sei se te chegas a ganhar tão dinheiro Como eu ganho por mês Mas quem deve? Espera aí O que é que? Ganhar dinheiro Mas eu não quero Ganhar dinheiro Então vou apostar na Beto E vou apostar que o Baco vai ao Coe Aceitas Eu curto, eu curto Não, mano O Ticha, por que é que apagaste a mensagem? Ah, tá bem Isso é o que a gente diz Pergunta ao Tiago Se prefere ter dinheiro Ou andar de roupa de merda Não, não tem nada a ver Não estou falando esses termos, mano Não estou falando esses termos Ah, ok Foda-se, estava a estranhar Alguém para testar-se o vídeo Assim, sem receberes Ia receber O que é que tu irias aceitar? Oh, o Gigi Sk gosta de dar a peida Portanto, ele aceitava não receber Gosto, sim, senhora Filho de... Ei, não façam isso, mano Ei, oh Luís, não faças isso, mano O que é? Que sigam o canal do Gigi Sk, caralho Não, não façam isso, mano Parem quietos, mano Oh, oh, vá O outro já na tua lag Já me chamou super subs, mano Para lá quieto, mano Já por duas vezes, mano Qual é o teu PC? É um i7-7600K Ah, não i7-6700K 12GB de RAM GTX 1050 Ti da Nvidia 4GB, ó, 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 ó Criares o bunker Criares o bunker A gente só precisa de lá De uma cena, mano Comida Coisa que não pode pagar no bunker Comida Comida Claro, nós somos... Ah, não, isso é foda Eu quero é a internet É a internet Pronto, comida e internet T-shirt Ah, é Com essas as coisas não podem falhar-te Olha, a mim uma coita não pode falhar-te, certida É o teu sexo Eu até digo-te uma coisa Ah, tens de lá o barco, pirou-co Até se quiseres fazer... Para tirar o cu? Se quiseres fazer uma live com aliens Fazes uma live com aliens Que a gente deixa-te Olha, olha gente! TFT! 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 Não! 訓 crawds Ajuda, ajuda-se, mano Guado, estou combellion se eu apareço A, caralho Vocês estão sempre a vender Eu sou o meu mulher simples Eu vejo o arco iris nas tambrenetras Essesetzung Mano, agora agradeço mesmo Largo Lean D 처� Esquicha! Mata a rola, mata a rola! Ah, filha da puta, esta mais demora de disparar esta arma de piso. Eu matei dois, mano. Eu deixei um ator. Ai, mano, mata os atores. Ai, caralho. Vamo lá, malta, tenta chegar aí aos 3.140. Nós somos capazes, caralho. Também deixamos dois pesos daqui. Baco, 100kg, 10 ou 80kg. GGK e Lemos, 95kg. Ô, Baco. Hã? O Abel Ferreira diz que vai começar a ver os jogos com algemas para não mexer os braços. O meu pijama tem aliens e diz, humans are not real, destino. Ouve, ô Tixa, sabes que aqui ninguém te quer imaginar de pijama, não sabes, a não ser o Ruben? Não. Eu vou continuar a respeitar, eu não posso, eu não posso. Mas é verdade, aqui o único que quer imaginar a tixa de pijama é o Ruben. Foda-se. Eu não quero imaginar a tixa de pijama. Foda-se, a namorada de um amigo meu. Ô Ruben, sai isto. Eu não vou jogar mais. Eu não vou fazer outro. Ai, vocês não vão jogar mais? Ah, mano, és muito pesado para carregar, não te esquece. Vai te foder, seu filha da puta. Eu não posso cobrar. Eu pego no Baco. Eu pego no Baco. Eu pego no Baco. Eu pego no Baco. Eu pego no Baco na boa. Olha, quando começares a sentir-te alguma coisa. Até lá, olha. Quando começares a sentir? Ela entra-te no cu, sai-te na boca e é impossível tu dizes alguma coisa, filho da puta. Olha só mano, isto deve ser uma seringa de anestesia ao c... Não, é empalamento, cabrão. Só isso e os fones do Baco são cor-de-rosa. É verdade. Chupa-nos. Olha, 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 olha. Quarto e 1, 2, 3. É para o Jean Giscan esta. Esta é para o Jean Giscan. Escutem. Escutem. Olha, espera, espera. Raça de Coca-Cola ali perdida no chão. O teu filho sofre de bullying no handball. Ali há a mostra. Naquele mongolê do caralho. Aí de eu apanhar outra vez o teu filho. É pá, deixem-me ler, caralho. Deixem-me ler, caralho. O teu filho sofre de bullying no handball naquele mongolê do caralho. É de apanhar outra vez o teu filho. Cravar-lhe uma puta bem assente no focinho. Tu tens filhos, Jean Giscan. Tu terias fingir o seu dia. Ou quem? Quarty. Quarty. Eu vou dizer o teu nome. Quarty. Como é que ele fala? Como é que ele fala? Primeiro, aprenda a ver as fotografias. Atrasado mental. Primeiro. Aquilo ele não está a jogar de bola. Ele está na baliza, mas aquilo é futebol. Atrasado mental. Está com a bola na mão para ele. É até mesmo. É só. É só. É só. É só pintar. Só para a ver já que tu estás jogando de handball. Ninguém fala mal de handball. Não vale não, senhora. Mas cada um agarra as bolas aonde quer. Pode começar. Mas não agarras tudo. Não. É um pequeno de três lances. Está se bem, mano? Fica bem. É um pequeno de três lances. Eu vou ainda em moto. Fica bem. Se bem, abraço. Vai, alô. E até amanhã. Beijinhos e abraços. Vai, beijinhos e abraços. E no cu a massa. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços no cu a massa. Abraço. Ai, caralho. Ó, gente, calma. Ó, escreve aí no chat para ver o teu canal, mano. Só para... Tens a situação suja, gente. Eu estava aí a sua publicidade. Espera aí, comenta aí. Comenta aí, mano. Só para ver. Olha aí a publicidade. Quanto é que pesas? Faço ideia, mano. Faço pouco ideia. Eu entro 80 e 85 euros. Estou bem. Ah, eu não. Estou bem acertado. Mas já penso que os 85 euros. Vai jogar Fortnite ou não? Não. Já joguei, mano. Já joguei. Agora... Apá, não sei se o UFM ou se o FIFA. Não sei se o UFM ou se o FIFA. Não sei se o UFM ou se o FIFA. Claro que não, mano. Não tenho câmera. Para o PlayStation. Não sei se o UFM ou se o FIFA. Não tenho certeza. Acabou aí um vídeo. Nos meus primórdios. Que eu liguei a PlayStation ao PC. E fiz aí um vídeo. Mas como o meu PC é demasiado bom. Eu vou jogar Super Homem e o caralho. Ai, a ganda merda de jogo. Tu não me digas nada, pá. Disseram-me assim. Pá, saca este jogo da DC. Isto vem da PlayStation 3. Mas até é divertido, mano. Quantos anos tens? 23... 24. Merda com merda. O Super Homem está muito feio, mano. Ei, não posso jogar FIFA, caralho. Livestream laga toda. Foda-se. Não posso jogar FIFA? Ei, eu pensei que íamos jogar FIFA. Outra outra. Não posso, mano. Não posso. Porque o... Vai lagar tudo o que eu estou a transmitir a 1080. Então, meta menos. Não posso. Tinha que acabar a stream e recomeçar. Fora-se. Não pode fazeres dois streams num dia, cara. Bem, eu continuo-vos a dizer. Eu continuo-vos a dizer, mano. Vocês controlem a FIFA. Eu controlem a FIFA. Não, mano. Só é. Porque a ticha está possuída, mano. Então, mano. O que é que queres que eu faça? Podemos chegar a falar também. Já é meia-noite e meia. Amanhã tenho que acordar cedo. E é. Ficamos a falar um bocadinho. Pois é, sim. Uma aposta. Pois é, sim. Eu dou aqui 50 paus ao Bax. Vamos ganhar nos jogos de FIFA. Ei, caralho. O quê? O quê? O quê? Eu ganho, tipo. Eu ganho. Três jogos? É, 50 paus. Ganhar, é, 50 paus. O quê? Se eu te ganhar, dás-me 50 paus? Siga. O quê? Fica-se isso. Bem, a bola vai acabar. Vai ser humilhado e ainda fica assim. Siga. Não, não. Eu nunca vi já. Então estou eu. Tenho 24. O quê? Estás a brincar? 50 paus pode ganhar no FIFA. Foda-se. Siga. Vamos embora. O primeiro jogo que perdeste. Agora ganhaste os últimos que eu estava num dia muito mal. Vamos lá, então. Quero ver isso. Foda-se. 55 paus, mano. Vamos lá. Já estou a iniciar o FIFA, caralho. Vamos amanhã. Pessoal, ser gordo tem duas grandes vantagens, mano. Não comecem outra vez que eu vou-vos já dar a dica, então. Ser gordo tem duas grandes vantagens. Oh, Luís. Seu cara de caralho. Costume irá as minhas lives atropiar comigo. Seu cabrão. Seu cabrão. Seu cabrão. Seu cabrão. Seu cabrão. Seu cabrão. Ser gordo tem duas vantagens. No inverno dá-te calor. E no verão dá-te sombra, caralho. Não. Seu verão não caô. No inverno não caô na mesma. Foda-se, pô, caralho. No outono e na primavera. Se eu vivo sozinho, não. Vivo com a minha mãe. Trabalho, sim. Dou explicações. No outono e na primavera estou bem. Ora, amigáveis online. Tenho carta de canção, não tenho. Senão já tinham que fazer uma donation para a ajuda da carta. Vê. Claro. Acá se tem carta. Posso usar a barriga como tabuleiro, bitches. Oh, lems, anda lá e inicia, caralho. Caguei a secar-ta-paus. E o Augusto Inácio vai-se estrear. Foda-se. Ganhar 50 paus assim. Contra o tubo. Tem que ganhar quantos? Tem que ganhar os três, é? Não. Então. Faz aí para o melhor 3. Tem que te ganhar a 3. Há melhor 3? Não, há melhor 3. Caralho. Deixem ouvir. Ganhar os 3, ganhar a melhor 3 ou ganhar 1? Só não faz. É igual. Pronto. Vais perder e mais. Volta-se. É isto para perder 50 paus que vale tudo, mano. Foda-se. Eu quero... Ah, 50€ são 50€, caralho. Dá-me jeito. 50€, foda-se. Dá-me jeito se ganhasses, pô. Ih, vou ganhar, caralho. Olha, então se ganhasses passas por aqui, vamos à rua. Caralho. Não. Hoje já não posso. Só foda-se. Mas amanhã talvez. Olha, o Duarte está a dizer que tu ignores. Baca ignorar, está fulido. O quê, mano? O que é que tu disseste, caralho? Que ele perguntou o posso. Baca, posso o quê? Podes o quê? Baca, a próxima vez... Ah, podes, podes. A próxima vez podes, tranquilo. Pode ficar a capinha. Vamos lá. Olha, a primeira vez é o momento para ir jogar futebol com vocês. Ora, siga. Vais com quem, ô cabrão? Alguém de vocês tinha que ir a jogar para jogar futebol. Depende, se for no Porto eu posso ir buscar. Ó, foda-se. No Porto. Só se quiseres passar por Moreira, porque vai estar hoje. Ainda lá. Anda lá. Que eu quero ganhar um paio e buscar 50 paus. Eu vou dar o guasa para os filhos da puta. Fiquem bem. Então não vais ver o Lemes elevar no cu? Então, vou estar na live e vou estar a marriquem ao caralho, mano. A cada pipoca. Tchau aí, people. Fiquem bem. Tchau. Obrigado, mano, por teres passado. Olha o outro. Olha o outro. Basta te arrepender tanto, mano. Eu vou ganhar uns 50 paus e vou te foder que vou aos relotes e te vais ficar a olhar, filho da puta. Ai, eu ia vai buscar. Quero ver isso, filho da puta. Até já. Até já, mano. Vamos lá. Caralho. Agora já nem se ouve nada. Está tudo aí concentradíssimo. A espera que eu ganhe o jogo. Foda-se. Chupa a globo. Puta. Olá, Gengisca. Depois diz-me se a live está a alagar ou não. Está bem? Gengisca? 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 Ah, há um grande abraço dentro do estadio. Os fãs estão esperando talvez uma repitação de nós. Ok, não me parece, mas... Deixei de vos ouvir, mano. Desligou o quê? O que é que desligou? Está a alagar? Romulo Lukaku contra Kevin De Bruyne. A stream está a alagar? Não, não tira ninguém do Discord, mano. O pessoal, digam-me aí se a stream está a alagar ou não, que eu estou confuso. Agora ele tem uma chance de ganhar o bola. É um pedaço de trabalho para o jogador. reduction我不 claramente counts. ? Eu fui abaixo? E mandou-vos abaixo? A stream está boa, está boa a live, ah ok Espera aí, foi abaixo Por que é que isto foi abaixo? Foda-se, espera aí, eu dou a vantagem ao Lemes, eu dou a vantagem ao Lemes, não é por aí Mas queria saber o que é que se passou Estou Eu dou a vantagem ao Lemes Eu dou a vantagem ao Lemes, eu dou-te o golo, não é por aí, mas não sei o que é que se passou Pois tu foste abaixo Ouve, mas a live estava a dar direito? Não, estava tudo direitinho, mano Então a live estava a dar direitos? Estava, estava tudo direitinho, mano, eu escrevi-te lá A stream está boa Estás me ouvindo? Estou Ok, vão falando comigo, é para eu saber se isto está a dar ou não, eu faço o autogol, muito preocupes Tranquilo, mas eu não consigo ver a tua live, porque senão ouço a voz duplamente, mano Não, metes o silêncio, metes a live a dar em silêncio Não dá Não dá, é impossível que fizes uma live a dar em silêncio, ainda estava aqui Ok Se meter a live a dar em silêncio, não te oi sem maldade nenhum Ok O que eu te posso tirar é o microfone, mas fico com 7 segundos de atraso Ah, caga nisso, caga nisso Na relação à conversa Já Estou na sala perdida Até na boa, aqui nos comentários, na mesma Pera aí, puxem o coiso Pera aí, pera aí, antes de começar a... Estás numa sala perdida Tá, já ouvi, já ouvi Tens que ir para a sala em direto Não, ele não consegue, tem que ser puxado, pronto, já está Out, vou-te a dizer Pronto Oh Lemes, aceita? X, isso Já está Já está Superpile Foda-se, não sei o que é que se passou, não sei porque é que fui abaixo Não sei Conexão mano, conexão normal, faz parte Não sei Deves ter aí 50 mil coisas abertas também Tem algumas, tem Tem algumas Tem aqui o jogador Faz parte E olha que o Fifa é daqueles jogos que puxa bem Ya, eu sei Eu faço outro golo, tranquilo E para o ano, não sei se tens computador para Fifa, vou-te a avisar Foda-se, mal era, se eu não tinha PC para Fifa Mal era? Mal era? Vem cá Então prepara-te Prepara-te para a evolução no próximo ano de jogos Vamos ver Ah, acho que não acontece isso porque evolui muito Depois o pessoal também deixa de jogar os jogos, não é? Não, deixa de jogar os jogos Mas vais ter aí dois ou três jogos Que vais ter que ter mesmo um bom computador Está bem mano, mas eu tenho uma 1050 e um i7 Foda-se, esta merda não corre Está bem, enfim, não é isso Mas tu tens Ah Nem toda a gente tem Mas na maioria não tem Ah, mas Pensei que estavas a falar para mim Eu, por exemplo, estou como pensar que sou uma TFM Mas isso Dá, dá a bola, dá a bola Lemos-te para fazer autogol Olha, eu para mexer no meu PC Tenho que ligar hoje Para mexer amanhã Imagina Estás no Magalhães ou Jérgio? Foda-se Não, porque tu no Alvas Cabral mano Estás no Alvas Cabral Que pior mano Vamos lá É que nem chequei ao Magalhães Fiquei mesmo pelo Alvas Cabral Já está sempre o tomado Pronto Eu acho que o tomado não é Eu acho que o tomado não é Eu acho que o tomado não é Cua-me É ali a grande sorte O segundo gol do Alvas Cabral mano Não vi Chuta Ai seu DG Sou filha da puta E ao Messias Estás a lagar no chat Estás a lagar no chat Estás a SFX Estás a lagar ali? Estás a lagar também Alguém que vai ver Erra vou ver erle i puto Eu estou a perder À bocado chameu�� um bocadinho Estás a ==== Estás aO meses a dizer Estás a lagar? Sí Tum tomo Eu também pensei que ias parar therap sei que ias dar foi abaixo outra vez eu sei foi eu que mandei abaixo foi eu que mandei abaixo acabei de ouvir a voz de um má puta ou caralho ouvir a minha voz na live parece-me má puta desvairada não tu parece que estás comeste 5 5 sorvês a seguir hoje estás perdendo um conto caralho estás mesmo perdido neste mundo vai para o pé da ticha que a ticha está ao pé dos áudios a live vai desligar mas é durante 5 segundos que é para eu mudar a qualidade 5 segundos já está e arruma para a comida já está dêem a refresh na live por favor gente depende dá a refresh na live a ver se já está a dar já está está onde está onde já está tudo pronto mas já está eu sei mas estás-me a ver a mexer o braço estou e a cabeça também tem aqui um problema o que é é que tem tem aqui uma imagem no lado esquerdo em baixo mano tira lá essa imagem mano foder está um homem careca tem um gajo foda está a dar o fifa agora mano está está escreve no chat a dizer f5 vou já mudar aqui o tema de conversa vou já mudar o tema de conversa o homem está com um cobertor de seda do caralho eu digo-vos uma grande cobertor de seda aquilo digo-vos já foi feito camisas preservativos mano preservativos que eu usei para foder os haters e as mães deles também eu até pensava que tinha sido o Porto a enviar-te esse cobertor quem me dera oh oh faz com vida oh isso e depois e se não querem outra coisa como é que é que eu quero ver é que não eu não preciso mais de lasianos oh oh não caralho sei claro tem que ter cuidado oh 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 o que é que disse essa não podia ser salasiano não puto eu já estive na escola dos salasianos o é da tempo tenho um colega a porta não mas estou lá dentro não anda lemos siga mas agora não ocorre nenhum problema espera espera bem que não oi caralho não 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 está aqui o jp para segurar a coisa não é zé responde aí no site oh da se quer ganhar 50 paus ah não 50 paus só as falta outra arranja um pc novo só para jogar sana para ganhar 50 paus não não arranja um pc novo mano mas 50 paus é um micro novo embora não vá comprar mas é um micro novo ahahahah há ambições para esta sezono dá uma bola dá uma bola porque eu faço outro gol e ele poderia estar tudo e tão rápido e tão rápido na sezono isso seria desastreo para eles isso é eita filha da puta é a porta já está bem olha lá filha da puta dá bola olha o chute olha este golaço para roubar é bom bom gol eu quero fazer autogol e tu tiras-me a bola ai que coisa eu estou feliz está a dar direito clica a x quer jogar estás muito nervoso está bem que é a melhor 3 mas se eu ganho as a 1 essa bola não se assim jogo aqui para as portugueses não sei o portugueses não sei o portugueses não é que ele é de vitória eu jogo com a vitória eu jogo com a vitória ganhei-te a última vez mas não foi contra o porto foi contra o world não foi nada passa acho eu não não olha o marco tu vais construir depois joga com o hebra bom bom caralho nem fodeu e aí a mano olha o que o sol está com a hora depois vais com o we can ah oi o laço oh veja eu coloquei o guarda-res manda-me assim não vais me marcar outra vez como foi 5 golos de coisa de coisa pô 5 golos oh vaca o rui pedro foi apanhado o rui pedro foi apanhado? ah é o suposto eca dos meus ah nem sabia disso o que és do terceiro e é que se o rui pedro foi preso quer dizer que os meus são de verdadeiros mas pronto pô é calça pô como é que é? como é que é? como é que é? se és que o rui pedro quer dizer que os meus são verdadeiros porque supostamente o benfica estava a ai eu penso que não sei jogar a fifa está tão estranho a jogar falta caralho temos é que saber temos é que saber é o que ele vai dizer em tribunales já no jogo fifa 3 de dia que mails é que são verdadeiros atenção pô ai não é falto está bem se ele disser todos se ele disser todos se ele disser todos a gente do benfica oh mano e estou sempre a clicar uma coisa mais à frente é ai que eu quero chegar é a instituição é a instituição é a instituição não é o benfica mas sim a benfica sabe? ai merda é ai que eu queria chegar é a instituição não tem culpa mano é como do porco o pinto da costa teve a época da funça e não deveria ser o porto a pagar não deveria ser o porto a pagar uma coisa que não é o clube que fez ai é uma pessoa a mim nunca dá essa discount nunca entra a vocês que puta que pariu é para ai que eu quero chegar é a instituição em si não tem que pagar as favas anda vamos embora eu tenho que pagar as pessoas que os fazem ai jesus do oh não me acredito achas bem aquilo que aconteceu em itália mano o que? a contra a coiva ali que até é o jogo com o futebol não mano estou a falar das equipas que desceram de divisão mano da juve não isso não acontece ah da juve que desceram de divisão para o clubesão calma até agora penso eu de que até isso irradiarem as pessoas que estão à frente nesse momento irradiarem as pessoas do mundo do futebol e não prejudicarem a equipa mas a equipa foi beneficiada mano é que vamos pensar assim aqueles onze filhas da puta que andam ali a correr 90 minutos e podem marar podem partir na terra como em outros trabalhos todos oh juve eles que estão a trabalhar mano aqui não falaram eles estão a correr eles estão a justificar o ordenado que eles ganham ou seja foda-se agora tira-me um gargante um gargante se a esforçar por mais ai o caralho o licar não está na santa clara caralho está no volonenses ai meu deus ai meu deus anda em baixo a agueira pá tu tens que ver as imagens do rally da tarde porquê nas motas o que é que tem ai tu sabes aqueles jumps que tu dás e bates bates cofecinha na na parte da frente da mota e a mota parece que se vai partir ao meio sim numa montanha foi o que aconteceu tem que tirar o david silva mano este gajo é merdas eu não é david silva eu é de todos a minha equipa não é de penso bem o que eu estava a dizer quem tem que pagar é as pessoas que os fazem não é os clubes em si o nome do clube não tem nada a ver o bp com o porto os ventos o sporting seja quem for quem tem que pagar é quem está a aprender como é que eu chamo o do meio campo e o do meio campo não me venho basicamente é só isso que eu penso todos nos ganham em corpo ah da caralho já vi muita coisa mas ai foda-se não há nada mano joga a bola não joga joga tu é que não me jogaste tu é que joga a bola boa nada ai Jesus na frente abaixo bem os dois jogadores são muito mais rápidos com o meu não sabia muito cedo bem ele veio a nada no final nunca nunca Jesus não dá muito mal Sterling penalti mano penalti? oh vá devemos estar a jogar o mesmo que Fifa desculpa mano o problema que estou aqui é o meu condivor é o que está mais difícil o Lukaku nunca na vida perdia aquela bola na vida real não vai jogar tabelinhas é que foda não vai jogar tabelinhas o Lukaku parece um nódino tira golo 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 a bola desculpa salto outra vez entrou 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 auto golo do Heathers ai não foda-se estava a ver auto golo do Heathers estava a ver o que é que tinha a passar Mano isto não é normal Sérgio Agüero Sérgio Agüero Sérgio Agüero Sérgio Agüero Porquê coi? Ai não me acreditam Bem jogado Hã? Sá né? Eu não sei o que é que o Babaco me ganha Se me dá se eu ganhar Mas está bem Douta minha amizade Ah mano é para isto Exatamente Acho que já chega Ai eu sou eu que perco Não quiseste apostar Fui eu Mas eu aposto com certeza Pode já começar a inserir Pode já começar a inserir Pode já começar a inserir os dados no Paypal Pode já começar a meter os dados no Paypal É a melhor de 13 Tensa Por isso Por isso Por isso Ah E para isso era ele Era a surpresa do ar Oh Vira a prenda de 2019 Vamos lá vamos fazer aqui uma troca Vamos fazer aqui uma troquita Eu não estou a atrasar 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 Quem começa a acudar o Bruno no banco É automático mano Eu sem querer cliquei para começar o jogo E esqueci de fazer as substituições É a equipa que está agora no coiso Eu não comecei a acudar o Bruno no banco sem querer mano O Fernandinho Deia estar muito bom Não gosto 84 Ou não 85 Eu tenho o Fernandinho A titular Storms foda-se Este gajão pre Walker Anda anda Koala Koala Já cheira Caralho Opa Já é quase uma da manhã Não quero jantar a tua mãe Gabi Gabi Jesus Gabi Jesus Entra o Marco Olha Não vai cuidar o pai da mãe coitada O 5 já lá está Só falta após o 0 Acho que sim Mas está o 0 e manda A meio do jogo Que a cacinho de tomaca jogou sem a perceber Eu comecei a festejar por receber o necinho de tomaca jogou Como é que está parecido Anda 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 agora Anda agora Cabrão Tempo Entra Tempo Entra-se no gajo Foda-se Já sabia Ai meu Deus Está tudo Oh 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 Bele merda se Mais nada bele merda É importante o objetivo, não é? No contexto do match, Alan? Aqui é de novo. Opa! Opa! Meu Deus! Stones! Agüero! Ah merda! Desce, desce, desce! Bem, miudo! Muito bem, De Bruyne! Agüero! Que eu ia ver o segundo! O terceiro! O GG, quer? Ainda está aí? Estou, estou! Olha como és que recebeu a bola, mano! Está a receber bem! Falta! Tua! Fem risco! Não interessa! Queres fazer-te também para o Power? Quero! Fazer-te também para o Power! Estão já aqui a desmerda! Vais já para o Under 2! Não, não, não! Estão já a desmerda! Muito merda! Como é que é possível? Fua! Não se desmarca mais cheio! Tô, agora já não posso falar muito! Mantenha Maria aqui ao lado da descansar! Chuta! Eu quero fazer o terceiro! Para acabar com este chuta! Opa! 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 Vamos! Já passou! Oi! Já está um bocado romántico! Não desespero! Cruza! Opa! Cruza! Ai, ai, ai! Anda! Anda Agüero! Chuta! Delf! Goaloo! Três! People! O que é que eles precisam de ganhar para manter suas próprias mãos de vida? O que é que eles precisam de ganhar? O que é que eles precisam de ganhar? Oh Baco! Qual é o evento da tua conta? Manda por... Os tribais para aparecer a ceninha E o que vamos da mana é... Ai caralho... Calma, calma, não, não, não Foda-me, mano, puto jogo estúpido Não! Só ressaltos para ele, meu Foda-se, só o caralho, meu Eu vou-te explicar uma cena, mano Não, puto, esquece, não digas agora se não vou-te insultar a ti e a tua família toda, mano Calma, calma, calma Tem calma Só ressalto os teus golos assim O que eu vou-te dizer é... A moral dos jogadores A moral dos jogadores quando levas o terceiro golo baixa como o caralho, mano Eu sou jogador dando bola, achas que uma moral com três golos me baixa? Mas é no Fifa, mano Não me interessa, não tem muita nada a ver Mas não é feito com mais pontos Vamos lá Oh Baco, é onde está a bombar ninguém? Que quase a rua não estou com uma mesa E eu? Por acaso é uma merda, os jogos de futebol são todos assim Eu e o garoto A moral baixa como o caralho, mano É a partir do que o terceiro golo acabou É preciso ir muito, Baco Bom gol Bom gol Foda-se 3-2 Oh Baco, mete tudo à feza Não deixe ele marcar mais jogo Mete 15 minutos para tudo à feza Mete lá o teu carro Mete lá o teu carro Chuta, chuta, gola De Bruyde, caralho Já se foi a mesa Isso era o Laroc O Laroc fazia já essa merda Continua Baco, baco, tira a camisola, mano a festejado Não posso, não posso, leve strike Não posso, leve strike Eu não posso, leve amarelo Havia pouco no youtube ou qualquer Que o gajo mostrou a piroca e mais Tanta gente sem camisola no youtube Pois é, mas há a possibilidade de levar strike Eu não quero arriscar Há quem mostra piroca e mais Eu digo uma coisa Eu tenho posto vídeos no youtube Quando estou na live, mano Eu só recebo notificações A dizer que Que não ganho dinheiro com aquele vídeo Acabou Não, não Não, não Ah que foda Que parra, eu não entro Nunca levei nenhum mail do youtube Por causa dos vídeos Ou das músicas Nunca, 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 nunca na vida Tem os traços a ver dos Normal, você diz que há, tens 200 shows Estão a pegar para ti, só que agora começares a crescer Não, mano, não tem nada a ver Tem a ver com os vídeos, eles controlam os vídeos Não tem nada a ver com tudo Os youtubers mais pequenos já deixaram nada Não interessa, ninguém vai Mas olha que o youtube pequeno cresce, hã? Sim, mas quando começa a crescer aí É que começa a vir o strike O strike, as monetizações Jesus Bora lá, bora lá, malta Tudo aí a apoiar o barco Pronto, já chegou até o barco Olha, ele saiu A única coisa que me pode acontecer Lemos? É eles apagarem os vídeos Lemos? Estou aqui, opa Como nunca me disseram nada Falta a segunda partida Bora Diz ao teu amigo para fazer double or nothing Agora é o É o É a melhor trecho Ganhar ganha A aposta Vai jogar com o Liverpool? Vai com o Porto Para mais cinco putas Não aposto dinheiro Não vou jogar com o Porto Contra o Liverpool e apostar dinheiro És doido Não, assim não dá Assim não dá Assim não se distingue Faz convite Eu jogo com o equipa Ou vai, que eu trouxe com o City Se vai Eu jogo com o outro Embora eu gosto de jogar com o City Ah bem, mas tens que variar Ah, tens boi Vai com o Barcelona e faz posto ball Não, vai erne Ok, eu menei Bora Também é uma boa equipa Eu vou com o preto Passa a chave bro Ai tu vais com o preto Ai malandro Oi tu tens ai a mula Cuidado que a mula faz-me mais A mula? Quem é a mula? É o mula Ai o mula Toda vez um cobre É o Renato e o coragem Vamos lá O Renato tem seu titular Vamos lá vai Quem? O Renato Se o Thiago Silva não fosse... Se o Thiago... Se o Thiago não fosse tão bom Era o Renato Mas o Thiago é muito bom mano Ai não meteste o Robin A titular Não Não Não, não meti o Robin a titular Claro Para puxar para dentro E o Renato à esquerda Não Mas tenho Eu ando a deixar de jogar de Pelos laterais mano Estou a preferir jogar pelo meio Por foco Estou a preferir jogar entre linhas Bora lá Bem minha gente Oh a gente diz o que? Fica mais um bocadinho Bebe mais um copo Ah tem ai a gaja a dormir ao lado dele Eita Eu vou dançar Vou ai jogar um bocadinho o Step Que é isso? Neve Jogos Neve Ah já sei eu vim na Toa Line Por acaso não tive muito na Toa Line O jogo também não me interessou Normal faz parte Não podemos gostar todos do mesmo né Tu gostas dos homens Eu gosto de Neves Ixi Ixi É essa vez insinuações pá Pá desculpa não sabia que ninguém sabia O que é isso? Venda Neuer Não estou a conseguir jogar com a defesa do Bayern A tua sorte é que é só um saberdice Pronto Então vá beijinho de abraço no cu a massa É? No teu, só se for, amigo. Foda-se, falta. Não estou a conseguir jogar com esta defesa de merda, mano. Também é, mano. Fica bem. Bem como... Ah, mula. Já ficou adaptado boa. Foda-se. Bem, Kimmich, muito bem. Meio. James. Mula. Leva. Ribery. Bem jogado. Hã? Devia ter posto o Robin, não sei o quanto. O Robin, não sei o quanto. Ah, pois podia. Ah, pois podia. Pois podia. Pois podia. Bora. Bem jogado. Leva. Reve. E vejo a esquerda do trigo. Ui. Ui. Oh, que grande defesa. Que grande defesa. Vamos ver a fala. Do Neuer, caralho. Não. Foda-se. Tudo. Tinhaes que ter isolado esse caralho. Oh. Oh. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, a puta da baliza. Bem, Thiago. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vai. 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 Muller. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Opa! Opa! Ah, Fabinho, filho da puta! Seu filho da puta da Fabinho! Eita! Mano! Não! 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 Opa! Bem, Thiago! Coleman! Ah, Coleman! Bem, amigo! Ui! Isso é lá, vai a beleza! Muller! 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 Vixe, cinco remates, não foi um golo! Cinco remates! O terceiro remate é golo! Ah, puta que pariu! Grande Muller, caralho! Opa! Não, mano! Fuga-se! Milagre, pegou! Eles concluíram! Eles não concluíram outro! Não, apenas quando você quiser os defenderes de ser solidos! Eles dão algo assim como esse! Foda-se! Costou-me tanto ir marcar o primeiro! E o teu golo foi de cara de fora! Jesus! Tem efeito, mano! Não, tem não! Tem o mano de efeito de cara de fora! Com o Salah é golo! Foda-se! Já, mano! Foda-se! Se marquei isso, fui logo a seguir! Quem é este? Esse gajo que estou para aí! Canei! Foda-se! Canei! Puta que parque! Cliquei sem querer! Ah, mano! Não era para aí, caralho! Opa! Estavam a ser embadido para um... Uma gaja da Arábia! Devem ser bots, mano! Devem ser contas criadas! Fakes! Vídeos? Não, cara! Tem vídeos! Vídeos do Minuto! E etc! São contas fakes! Não sei! Vídeos do Minuto! Não sei o que é! Está miúdo? Não passei! Bem! Ai, ai, ai! Agora vou! Precisava desse lance! Bem! Minha! Lá para cima! Tenho que mudar a tática! Eu não sou jogar com esta tática! Caralho! Grande! Ponto direito! Foda-se! Isto não é as armas! Foda-se, que sorte! Foda-se! 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 Isto é as armas! Isto nunca na recebida! É verdade! É a brincar! É verdade! Ele tem que tirar o perigo! Ainda fez o banheiro! Caralho! Que louvo! Não! 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 É isto! Não vai ser massacrado na primeira parte toda! Olha! Caralho! Lindo! Foda-se! Não! Que louvo! Eu vou ver quantos remates eu fiz à valise a seguir! Foda-se! Oh! Enganei-me! Tira! E mamacito é short! Quando eu enganei perdi logo a bola! Que mortinho! Vai ver quantos remates eu tenho à valise! Caralho! Deixa-me ver quantos remates eu tenho... Que meu Deus! Que bateria! Foda-se! Oh! 7 remates à valise! Dois remates do Vá com um golo. Muito bem. 11 remates que eu tenho em ganhamento. Oh... Oh... Jesus. Oh, depende. Se alguém comentar alguma coisa, diz-me, por favor, que eu fiquei sem bateria e o chat não está a dar no PC. Não posso ver agora. Está-se bem, eu digo. É, não é que é possível. 11 remates contra... Mas já é só aquela conta estranha, não é nada. Hã? Contra quatro. Mas já é só aquela conta estranha, não é nada. Está-se bem, mas se alguém comentar alguma coisa, diz-me, por favor. Não é só o José Pedro fala conta, não é nada. O melhor deles, ele pode colocá-los em frente. Nada. Quer ficar sem bateria no monitor? Não, fiquei sem bateria no telemóvel. Ah, ok. O meu chat no PC não está a dar, não sei porquê. Não veio, não veio da minha... Deve ter uma guarda para o homem. Pausa, pausa. O programa entrou em colapso nervoso. O que precisa? Estamos apagando de pausa. Preciso de mudar a tática, mano. Eu não sei jogar com esta tática. Como ainda por cima está a jogar mal. Estou roubando. Se não fosse a puta da tática. 11 remates contra 4 remates. 7 à baliza. 2 debaques à baliza. Não trouxe as puta bolsa. Vou meter o Rodrigues. Vou tirar o Rodrigues? Não. Vou tirar o Thiago? Não. Vou deixar jogar assim para já. Para já vai ser assim. Vamos lá. Vem caralho, siga. Vamos lá ganhar isto. Zan, nos vais matar uma vez a baliza e vai ser um golo. Seja o jogo que for, eu quero ganhar. Até agora tem sido assim. Então não podes pôr insta-snipes a dizer 20 remates, um golo. O que você diria? Na melhor forma. River. Que ele passou mal. Amis Rodriguez. Com o Thiago de novo. Ele foi bem. Que rasteirinha tão bonita. Sim, nada de errado com esse esforço. O golfe. Vamos buscar a bola, Fabinho. Segura, segura. Segura, segura, segura. Isso, muito bem. Muito bem. Que mau passo aqui. Jesus. Ganhou uma outra vez a bola. Robin, por dentro. Chuta. Não digo isto é demais mano. River. Nunca na vida é merecido. Nunca na vida é merecido. Mas foi desmarcação do Robin, sim. Dizão de ser ressalto do Robin. Não, o Robin fez a desmarcação. Quem marcou o gol foi o Ribéry. Não, o Robin fez a desmarcação. Quem marcou o gol foi o Ribéry. E então como é que o Ribéry... Exatamente, ressalto. Foi, o Ribéry... Foi ressalto do Ribéry, mas foi a desmarcação do Robin. Foda-se. Paga-me um café primeiro. Calma, calma. A lava é tua. A lava é tua. A lava é tua. A lava não mano. Aguentar, aguentar a pressão. Quantas pessoas estão a ver, depende. Estão seis. Já sabia. É um papel. Provavelmente tudo. Mais quatro da metade da mulher esta hora. Tranquilo, tranquilo. A gente tem dormecido a ver a tua lá. Vem caralhos. Kimmich. Agora, Rodriguez. Tens com os me cura tá lá, que tens 39. Tens. Obrigado. E não desmais. Porquê, meu? Porquê vir-me ino? Foda-se mano. Aguenta. 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 Bem, meu. Muito bem. Tiago. Anticipou a direção do passe. E foi capaz de intervenir. Jesus mano. Já tinha clicado no puto do X. A chance de ir à oposição com pace. Lewandowski. Não tinha ninguém. Segura, 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 segura. Muito bem, Ribery. Foda-se. Um passe. Não tinha ninguém no meio. Caralho. O Lerner. O Lerner. O Lerner. O Lerner. Calma. Calma. O Lerner. Tá-se tu. A lava. Calma. Filha da mãe que me enganou. Muito bem. A lava. O Firmino! O Rússio aqui, mudando de um lado para o outro. Jesus! O melde-se fortíssimo! Se eu tivesse uma vez short neste jogo... Mano, cá tem! Não foi o melhor do Bayern Múnich hoje, mas estão na posição de ganho, Alan. Sim! Os comentários estão a dizer que não foi o melhor Bayern Múnich. Jesus! Para isto ao avançar? Não! Caralho! Foda-se! Eu sabia que isso era para mim! 2-2! Um jogo extraordinário aqui. 2-2 muito bem equipados. E estão vendendo gol para gol no jogo. Ainda por cima, mano. Just lost their way in the final moments of that attack. Vem, Thiago! Ah, Muller! Tens de desmarcar melhor, caralho! Vem, mano! Conte-se aquele garfo. Ô, vaco! Ahn? Aquele garfo fixe disse. Expectativa para este Football Champions. Obrigado, mano! Grande abraço para ti! Também eu espero ter sorte de tipo! Tá f... Tá f... Vou dar a tua expectativa de tipo de Football Champions. Não tenho sorte! Eu tenho sorte! Não tenho sorte, não conheço melhor jogo que tu, é normal. Ou era, só joguei FIFA este ano. Exatamente por isso. Rodrigues. Muito emocionante. Porque um descanso e o título irá para os seus grandes rivales. Um desses campeões que não gostas de jogar em particular. Estão aí todos a dizer o quê? Logo de expectativas e tudo certo, obrigado. Olha o gol dele. Falhou. Eu não digo, eu não digo. Olha, olha. Jesus. Eu nem com medo. Porque eu percebi que me tinhas desejado de sorte para o FUT Champions. Estão tão misericórdia. Eu acho melhor. O pessoal também dá um pronto só neste. Calma não. Olha lá. Para. 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 Bem minuto. Embaixo. Em cima. Para baixo. Na frente. L1. Desmarca. Vai já daqui. Ai caralho. Não, 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 não! Foda-se! Puta que pariu! Tira! É isso, o nível de treinamento entre os dois equipes e está terminado. Vamos lá. Tem prolongamento, não sei. Não sei. Não, empate, foda-se. É já que eu ganhei o próximo jogo? É. É quem ganha. E como é que é? Se terminar empatado ganho eu. Não, não sei mano, não sei como é que eu estou empate. Isto é como não valece, senhor. Só empate no meu prolongamento. Ok, pronto. Tranquilo então. Vamos lá. Equipa que ganha não mexe, vamos a jogar com o City, foda-se. Enganei-me. Equipa que ganha não mexe, joga-se com o City, foda-se. Qual é que não se distingue? Este. Ora bem, táticas. Não. Informações. 4-4-2. Sané. Troca. Silva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que eu preciso ganhar este jogo. Oh Jesus, eu faço uma cagadina. Basta o meu... Basta o meu... O meu... O meu Jesus estar em forma. Então meu filho não tiveram em fórmula, não é gols, vamos lá ver. Bem mudo. Stirling, muito bem. Ai se ele chuta! Despeço! Ah não! 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 Ai se acho que eu vou marcar gols assim. Muito bem visto. Puta! Que grande corte! Tem que tirar agora. O jogador tem que ir e pegar o bola para o jogador. Stirling está com o De Bruyne. Andi Scostinho, não são os fãs? Não tem que ir para o lugar lá. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Já lá mora! Já lá mora! Ohhhh! Mal era sofreu a gola! Foda-se como isto! Meu Deus! Bora! Stirling? Não! Não! Caralho! Foda-se! Puta que pariu! Não! Ou a finta! Não! Não! Caralho! Foda-se! 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 Estou aqui no doito! Já está atrás! Como então vai para o Real Madrid para os 50 milhões? É possível! É possível! É possível! É possível! Foda-se! Muito cedo! Foda-se! Que mal jogado, mano! Que mal jogadinho! O que é que se está a passar? Não entrou muito mais cedo! Caralho, mano! Foda-se! Foda-se! Mal no passo, mas muito bem na defesa! Foda-se! Roberto Firmino! Pule-se aqui! Para colocar uma chance! Não! Não! Foda-se! 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 Gabriel Jesus! O melhor! Tem prometer o� de lá! Telo parabéns counselado! É por você que quiser até explica o salto dela toda. Tranquilo! Ele já Archives! Toda a caída da FI muted! Rodrigo! Foda-se! Logo, laterais! Foda-se! Foda-se! Foda-se-se! Outro golo que ia ser igual. Pá, meteram um desafio que eu tive que aceitar. O que? Batem o dinheiro na mesa pronto. Bem mil. Bem caralho, vamos. Foda-se. Percebamos de um lado para o outro. Bem. Oh, não acredito. Boa equilíbrio. Sim, termina-se perfeitamente. Como você tem de fazer com essas volleys. Precisávamos daquele golo que me compa a boa. Olha lá. Foda-se. Quero mais de ti, olha lá. Mais de ti. Aguero. Poderiam ter jogado ele aqui. Ah mano, por um... Um chisco de merda. Então, ele poderia manter o defender de Arjuna e ainda vai chegar lá. Agora Van Dijk. Roberto Firmino. Oh mano, juro que o árvore pareceu-me um jogador meu. Foda-se. Juro-te mano. Eu não me acredito. Foda-se nas costas. Foda-se. Bem, meu. Que bom corte. Opa. Opa. Bora, 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 bora. Stirling. Oh mano. É só o puto entrar a primeira mano. Virgil. Virgil levando pistas. Foda-se. Roberto Firmino. Vaco. Vaco. Daqui a pouco, temos o Vaco a comprar botes. Malta, preparem-se. E não escreveu o ser Vaco. Foda-se. Deus me livre. Não. Ai salá salá. Se a puta tivesse ido com mais força. Bem. 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 Vaco. Caralho. Aleluia. Consegui jogar nas costas. Tem que pôr uma coisa fora de jogo. Está quietinho. Olha. O trato para o sítio. O que? . Espinado silvio. Foda-se, não posso sair assim. Bem. Vamos brincar. Tens? É jogado. Tens? Tens? Oh, mas não acredito. O moço fez a bola. Era o gol certo. Por favor, assim o moço fez a bola. Era o gol certo. Quantos estão, dime? Estou novo a ver. Nove? Foda-se. Nove ao meio da manhã. Muito bem. Ao meio da meia. Caralho, preciso de um gol. Um gol. Ah, agora estou a arrematar mais, caralho. Agora está ao contrário. Também tem que ser assim. Ah, não. Mas era... Estava a ver. Foi 11-2, vai. É verdade. Acho que é 11-2. E eu não ganho ao jogo. Boa. Jesus, mas eu... Ai, mas eu tenho que me dar o gol, mano. Bem, Bernardo. Ah... Espera, quem é que eu tenho a... É, também queria melhor que eu trouxe os gols do putapete da saída, não? Oh, quantas vezes. Pô, Adelso. Não há de ser o primeiro, nem há de ser o último. Se Deus quiser. Amanhã é de fazer muitos desses. Por volta das nove e meiais... Gabriel Jesus. Ai, algo bem. Aqui eu vou começar amanhã. Ah? Aqui eu vou começar amanhã. Por volta das nove e meiais. Ai, meu. A fim das pessoas, já vais acabar lá. Gabriel Jesus. Ah, em princípio. Também tem que acordar cedo. Fora de jogo. Em princípio também tem que acordar cedo. Benjamin Mendy. Para baixo. Bem, bem jogado. Bem jogado. Entrar. Caralho. E esse filho da puta desse Van Dyke joga tanto. Amanhã aparece o tamanho da equipa do Discord. Sim, sim, sim. Até agora. Eu estou sempre em... Ai, eu estou sempre no Discord. Que sorte que eu te puxaste para o pé direito dele. Agora, o Chote está aqui a virar o Mapo E-List. Está o quê? A virar o Mapo E-List. A arranjar? A virar o Mapo E-List. Eu meti Mr. Socks a Beat e ele vai meter agora uma música qualquer. O gajo fixe. Ah, testemunha. Ah, essa música é fixe. Oh, não, não, não. Mão. Foi mão. Foi mão do teu gajo, vai. F***. As suas defesas foram todos mamadas. Por que é que eu tenho o Bernard na ala, caralho? Só o WhatsApp. Obrigado por ter esse update. Ah, p*** que pariu, meu. Mano, eu aposto que tenho o Bernard na ala. E tenho que fazer substituições que o meu central está fredido. Aposto que tenho o Bernard. Seguiu alguém para fora, p***. Estava... Alguém foi aí para fora. Não sei o que é. Aposto que tenho o Bernard na ala e o Sterling no meio. Eu não disse? Saiu lá à porte. Entra o Otamendi. Entra o Gundogan. Não. Entra este. E entra este por... Ninguém para já. Ok, para já fica assim. Eu bem parecia que tinha o Sterling no meio. Foi na troca de... Foi na troca de... Tática. F***-se. Ah. Falta? Chama-se... Coal! Oh! Não, foi a obstrução, mano. Por isso é que ele marcou falta. Anda, mete a p*** da cabeça. Olha a mim, mal c***. Olha o estressão. Estou mal ganzas. Goal! Goal! Cun Agüero! O próximo gol. Vá! Caralho! Cun, 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 Cun Agüero! Sérgio Agüero! Sérgio Agüero! Há muito bem! Há muito bem! Estão realmente conseguindo a oposição. Tão longe do meio. Corre um bocadinho. Sérgio Agüero! Este é o Kevin De Bruyne! Agüero! Riyad Mahrez! 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 Onde estão os meus jogadores? Mahrez! GOL! Oh! 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 Goal! 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 Foi alto ao golo! É fora de jogo! Opa! Não quero... Opa! Quando ele olha para isso, acho que ele pode ser um pouco desapontado. Opa! Tinha acabado com o jogo. Opa! 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 São as táticas da equipa, mano. O Liverpool e as Juventus são assim, por exemplo. Que merda! Não! 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 Por favor! Por favor! Por favor! Bem miudo! Bem miudo! Bem miudo! Não! Que grande defesa do Ederson, mano! Que grande defesa do Ederson! Que grande defesa do Ederson! Bem! Otamendi! Aguero! Riyad Mahrez! Aguenta! 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 Opa! 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 Pega a Mahrez! Lindo! Em cima! Opa! Não! Estúpidos de merda! Tem de ser! Tem de ser! Ele tinha de parar! Caralho! Opa! Opa! Foi a falta ali! Opa! Novo! Opa! 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 E eu travo ai que o homem foi ao chão Sabe o que foi falta Ui! 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 Caralho eu preciso do golo Não quero empatar outra vez Mano Bem caralho Passa Marés Oh Marés não Marés Estúpido Marés Não tenho a formação Não 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 O que é? Até quitei Eu juro Ei cara até foi abaixo Foi abaixo o jogo Eu fui abaixo do Discord Foi? Foi Não sei se ele ligou o PC Não ele não desligou o PC Foda-se Empate Na taça Foda-se Foda-se Eu não acredito que ele vai ficar chateado comigo Foda-se Foda-se Tá sempre em paz Tá sempre em paz Não fui Não fui a única coisa chamada google Você é a luz que me guia Você é a luz que me guia Foda-se 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 Então,